Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos, hoje com Sofia Abrão, que me deixou esperando... Uma hora. Não, tudo bem, tá tudo certo, relaxa. Posso contar? Conta, o que que aconteceu? Eu acordei às dez e meia, tomei um café, fiquei enrolando... Você toma café? O que que você toma no café? Eu comi uma tapioca hoje, estava no hotel. Bonito. Bonito, foi bonito. E estava enrolando, porque eu detesto quem chega antes. Antes é pior do que depois, eu prefiro que a pessoa chegar atrasada. Eu também, porque você se programa para a pessoa chegar às duas, a pessoa chega quinze para as duas, não é. Entendeu? Ia dar tempo de você tomar um banho. Eu gravo em casa, quando a pessoa chega antes, ela fica na minha casa. No caso você, eu tenho tranquilamente, agora eu e o Ciro Gomes, já teve... Ciro Gomes, a Ciro Gomes foi parceiro pra caramba. Não, a Ciro, a gente boa, a gente boa. Não, mas é realmente, no seu sofá, né? Você é um café, Ciro? É, Ciro. Vamos falar sobre o plano nacional. O Haddad, o Haddad eu fiz um... Tomou coca sem gás. Tomou coca sem gás. O Haddad. É, e eu fiz um pãozinho com queijo pra ele, que ele tava com fome. Maravilhoso, maravilhoso. O Ciro ficou falando dos projetos. O Ciro ficou. Desenvolvimentistas. Muito, muito, muito. Falando dos livros deles. Maravilhoso, maravilhoso. Então, e aí eu tinha... Rafa, a gente não pode se comunicar por WhatsApp. O que que acontece? Você não é do WhatsApp? É isso? Não, eu sou. A gente não é. Por quê? Eu e você juntos, nós não somos. É, porque a primeira vez que a gente... Primeiro equívoco. Eu falei pra... Eu tava em Nova York e você já não tava. Já não tava. E aí eu perguntei pra você, tem algum comedy pra me indicar? É verdade. E aí você virou e falou, no Renaissance. Aí eu falei, não, eu tô em Nova York. Isso. Já começou. É, é. Aí a... É verdade. O segundo equívoco foi, posso ir na quarta? Aí você tinha marcado o quarta da semana que vem. Eu falei, Rafinha, desculpa, eu acho que a nossa comunicação tá muito falha. Tá muito complicada. É essa, dia 8. E agora é a hora. Mas você tá aqui. Eu tô aqui, deu certo. E você tá em São Paulo, você tava falando, porque você foi... O começo que a gente tava falando era de Stranger Things. Sim. Porque você foi num evento, é isso? Da Netflix. E eles tão promovendo a série, o Jamie e o Joseph, que são o Vecna e o Eddie. E uma simpatia. Mas é engraçado, né? Porque fica todo mundo ao redor desses caras que não conhecem ninguém. Tipo, eles perguntaram assim, todo mundo se conhece aqui? Mas não, a gente é sem vergonha no Brasil, né? A gente meio que... Mas era uma galera que você não conhecia, não tinha amigos lá. Tá, tinha, mas... O meio não parece que todo mundo meio que se conhece? Uma vez... Ou não. Uma vez, eu... A Marisa Hort me contou essa história. Ela tava num restaurante. E ela... Oi, Rafinha. Eu tava com a minha ex-mulher. E eu... Nunca te aviso. Nunca vi na vida. E a minha ex-mulher falou assim, Rafael, te cumprimentou. Eu falei, então, eu sei quem é, mas... Ela não falou oi, Rafinha. Ela falou oi. Oi. E eu achei que... E aí, meses depois, eu encontrei ela. Ela falou assim, Rafinha, deixa eu te ensinar uma coisa. Que você é famoso recente. É. Quando você faz parte da famosa Holândia, na famosa Holândia, todos se cumprimentam, todos são amigos. Então, assim, na próxima vez que alguém te cumprimentar, se cumprimenta, você não fica mal educado. Mesmo sem saber o nome, às vezes, né? Sem saber, sem saber, tem que dar oi. Então, mas o Joseph se surpreendeu com isso. Porque estávamos muito amigos. Entendi. Entendeu? Sem a menor intimidade da galera. E ele tava falando uma coisa que acontece, você já morou lá em Los Angeles. Que são nichos, né? Sim. Você não... Por exemplo, no Rio. Se você for a qualquer bar, vai ter algum ator. É. Você vai conseguir conversar. Tá a Marisa Horti conversando com a menina que fez uma peça. Aham. Em Los Angeles, você não tá com a Meryl Streep? Não. Nunca. Porque também é uma cidade absolutamente imensa. Aham. Né? Que você tem opções pra caralho. Sim. Você já passou tempo em Los Angeles? É uma cidade meio agoniante, assim. Então, eu fui, acho que umas três vezes a Los Angeles, a trabalho, então eu não conheci. Mas eu não... Assim, eu fiquei ali, tipo, e aí? É. Eu não conheço nada. Boiando, né? Não conheço ninguém. É tudo muito longe uma coisa da outra. Escolhas equivocadas de restaurantes. Eu me decepcionei com Los Angeles. Mas eu acho que eu não conheci Los Angeles. Tem isso, né? Eu morei em 2018 e 2019 em Los Angeles. O problema de Los Angeles é o seguinte. Qualquer lugar que você vai, tem uma pessoa querendo alguma coisa. Ou ser ator, ou conhecer um produtor. Então, você vai, assim, no McDonald's pegar um hambúrguer. É uma moça produzida, porque ela tá esperando a oportunidade certa. Você acha que isso é meio triste? Eu acho muito triste. Quando você passa, parece que é uma cidade onde todo mundo tá muito feliz. Sim. Quando você vive... La La Land. Exatamente. Mas não é, né? Quando você vive lá, tem uma deprê das pessoas que não deram certo. E às vezes você olha aquele cara que provavelmente deve ter sido um adolescente bonito, sabe? Que tinha tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. Mas agora tá com 52 e ainda se segurando naquele cabelo que... E era surfista. Tá tudo errado. Ele ainda acha que alguma coisa vai acontecer. Nossa, a profissão é muito difícil. É difícil. Puta merda. Caramba. É difícil. Mas Nova York é outra parada, né? Nova York é outra coisa. Nova York é outra coisa. E é uma cidade grande. Eu fiquei dez dias lá. Menos. Oito dias. Você curtiu? Muito. Eu já tinha ido. Onde você ficou lá? Eu fiquei na oitava, no The New Yorker. A oitava com... Na altura do Times Square? Não. Pra lá. Pra cima ou pra baixo? Onde tem um... Não, pra lá, sim. Mas a altura da tua rua era mais pra cima... Rafinha. O parque é onde ficava. Não, tem um lugar de shows no final da oitava. Tô te dificultando muito. Tem um metrô. Em Nova York. Tem um metrô. Agora sim, fez sentido. Não, mas uma delícia. Você curtiu? Lembra que eu te falei que eu ia ficar no hotel? Sim. E aí você delicadamente falou, ah, legal. Eu entrei, Rafinha. Tinha uma cama que não dava pra abrir a nossa mala. Eu sei. Eu sei. Eu fiquei assim, agora assim que eu voltei pra lá também. E aí eu... Eu levei um susto. Eu falei, não é possível. Privadinha menor também? Muito. E aquele box que é uma banheira que você escorrega? Sim. Pra você, eu não sei o que você faria naquele box. É difícil. Eu tenho que ficar agachadinho, porque senão eu escorrega e a queda é grande. E a queda é grande. E aquele chuveiro que sai três gotas? Isso. De água. Como é que eu lavo o cabelo? Deprê. Enorme. Não tem como. E aí eu falei pro Sérgio, eu vou estragar minha viagem, amor. Eu levei looks. Eu queria fazer, entendeu? Lookbook. Eu queria fazer umas coisinhas. Eu tinha marcado programas. Você marcou com fotógrafo? Não, com fotógrafo não. Mas assim, eu também não queria perder dias lá com fotógrafo. Mas eu queria estar bonitinha. Eu queria ter um lugar, um espelho pra me maquiar. Lá eu não tinha espaço nem pra me maquiar. E ficou o tempo todo nesse hotel? Não. Aí a gente dormiu uma noite lá e eu falei, cara, eu vou estragar toda a minha... Assim, eu gastei o dinheiro que eu podia e que eu não podia. Por quê? Eu não recebi o dinheiro que eu tinha gasto nesse hotel. Que eles não restassem assim, né? Tipo, você foi embora, você foi embora. Sim, sim. Perdeu. Perdeu. E você fazer um check-in de última hora num hotel um pouquinho melhor... Gastou muita grana. Gastei muito dinheiro, Rafinha. Nova York tá muito cara. É, tá muito cara. Tá muito cara. Porque o turismo voltou e tá todo mundo querendo sair de seus países. A brasileira, por exemplo, agora... Muito brasileiro, né? Eu fui fazer meu visto agora pra voltar com meu visto de trabalho. Eu não consegui. Não consegui data no consulado. Eu tive que... E vou voltar com o visto de turista agora. Pra no futuro... E é tipo o quê? Só ano que vem, assim? Umas entrevistas longe? De trabalho, não. Eu consegui em outubro. Tá, mas mesmo assim... Mas puta, cara. É foda. É foda. Porque eu tenho vídeo de trabalho. É um puta de um trampo. É um rolê. Agora acho que eu vou pegar o green card. Aí vai facilitar. Ah, é? O problema do green card é que tem uma tributação, filha da puta, que você pode. Ah, é? Você vira contribuinte americano. Do que você ganha lá. Do que você ganha aqui. Peraí. Eu vou pagar lá imposto do que eu ganho no mundo inteiro. Por exemplo, o YouTube. Tá. Você vai ter que pagar? Vou ter que pagar lá. Papo de contador. Eu exponho o seu imposto de renda. Eu exponho o super. Eu exponho o super. Meu medo é que a galera não esteja nem um pouco interessada. Receita federal não acende o seu servente. Não, não, não. Eu pago direitinho. Eu super falo. Não, não tem o que esconder, não. Quando você pega o green card, ou quando você fica mais de seis meses nos Estados Unidos, você vira um contribuinte americano. Tá. Então, mesmo você não sendo americano, se você passar sete meses por ano, você é um residente. E aí você tem que pagar imposto lá. Inclusive do dinheiro que eu ganho aqui. Então, por exemplo, assim, se aqui eu pago 20% de imposto de renda e lá eu pago 30%, tem 10% que não paguei aqui que eu vou ter que pagar lá. Dá o dinheiro que eu aqui. Dos trampos que eu faço aqui. Nada a ver. Mas é um preço que você paga pra morar nos Estados Unidos. Pra morar nos Estados Unidos e pra morar numa cidade que nem Nova York. Que é foda. Nossa, que cidade. Eu quero muito voltar. É legal, né? Eu acho que Nova York, assim, pra quem, enfim, pode, enfim, tem essa possibilidade de uma vez por ano Nova York, né? Vai morar lá, Sofia. Eu quero muito, Rafinha. Mas é muito caro. É ruim, porque você não teria possibilidade nenhuma de morar fora agora? Você tem alguma coisa fixa aqui que te prende aqui? Agora, não, né? Não. Então, mora fora. Chamou, venho. O Sérgio quer muito. Porra, então vai. Muito, muito pra Nova York. Só que eu tenho dor. Pra morar. Pra morar. Não pra sempre. O problema é o seguinte, assim, Nova York. Apartamento pequeno. Eu também, meu apartamento. Eu vi o vídeo da Vivi. Ok. Caríssimo. Você viu o vídeo da Vivi inteiro? Vivi, vivi, vivi. Você viu o preço? Sim. 4.500 dólares. Sim. Isso é... Não foi um pum. Não, tu pode peidar. Mas não foi, não foi, não foi. Eu juro. Super a vontade. Cheguei atrasado. Isso aqui, se é pra alguém peidar aqui, que seja você. Mas, assim, é tipo 4.500 dólares, é mais de 20 mil reais. Quanto é? Mais de 25 mil reais hoje, né? Tudo bem, que aqui tá caro também. Eu olhei pro Matheus que se o Matheus fosse um mestre na matemática. 22 mil reais. Tá bom. E 200. Não, mas... Tudo bem, aqui tá caríssimo. Mas 22 mil reais aqui, você aluga uma cobertura enorme. Isso. Com piscininha. Então, lá, é o meu apartamento. São dois quartos? Um quarto. Um quarto. Um quarto. Não, dois quartos. É cinco, seis mil dólares. Aonde que é? É na 39 com... Tem o metrô? Não tem. Do lado não tem. É, mas tem o metrô. Tem o metrô. Olha lá no mapa, tem o metrô. É na 39, mas é do outro lado. Não é na 8, é do outro lado. Entendi. É mais pro começo. Não vou falar que senão o pessoal vai lá e me sequestra. Ai, desculpa. O cara que teve dinheiro pra ir até Nova York vai me sequestrar. Ele será vai te sequestrar? Não vai, né? É, não vai. Eu moro na 39 com a 2. Também não precisa se pôr tanto assim. Não, não tem ideia. Eu moro na 39 com a 2. Ou seja, é exatamente do outro lado. Da onde eu tava. Da onde você tava. Entendi. É fácil de entender Nova York, né? É. Ela é simples, ela é assim. Ela é... É. Ela é assim. Então aqui fica de 1 a 11 e aqui fica de 1 a 200. É grande, né? Na verdade, mais pra baixo tem menos que 1, na verdade. Tem uma parte da cidade que é menos que 1. E as avenidas que tem nome de gente? Essa aí é mais pra depois. Mais pra depois, que não é número. As que tem nome de gente costuma ser lá pro Harlem, lá pra cima. Mas é em Manhattan. E é em Manhattan. Em Manhattan. Então, Manhattan é grande. É enorme. Se tem uma ideia, Times Square fica na 40 e poucos. Sim. O... Você foi no Central Park? Sim. O Central Park, ele vai, se eu não me engano, da 50 até a 88. Caraca. E nisso ainda tem 200. Então, assim, ainda vai muito. É enorme. Aí vai pro Harlem. O Harlem é do caralho. É, não foi. Nossa. Eu fui pro Brooklyn, não tem nada a ver, né? O Brooklyn não tem nada a ver, porque o Brooklyn, ele é pra baixo e fora. Cara, o Harlem é em Manhattan. Tá. E pra cima. Tá. E... Putz, o Harlem é do caralho. É. Culturalmente é foda. O problema do Harlem é que, tipo assim, duas e meia da manhã... As coisas já fecham. Não, não é isso, assim, tipo... Fica uma galera na rua que, puta... Tipo, que é perigoso? É. Eu não sentiria que a minha mulher é sozinha, assim. Entendi. Porque eu não tive essa sensação. É. Lá pra cima começa a dificultar. Entendi, porque eu tive o oposto, assim, caramba, eu posso ficar com o celular aqui? O Rio tá muito violento, Rafinha. Estados Unidos você pode fazer assim, ó. Tô aqui fazendo isso. É. Deixa eu ver o mapa aqui nesse beco vazio. E a gente se acostumou com a barbárie. Que nem eu vi lá. É, faz parte. A gente não pega mais o celular. Outro dia eu tava em Los Angeles. Lá também é seguro, super, né? É super seguro, mas em Los Angeles eu tava com Ruri, que é esses moletom com toca. Mas assim, com uma cara de bandido. Duas meninas, um beco, um beco. Duas meninas tomando champanhe e dando risada. Não ficaram com medo de você? Mas eu atravessei no meio delas. Eu falei, quase que eu assaltei só pra... Você desse tamanho. Quase que eu assaltei só pra ensinar. Querida, o mundo não é assim. Não, é um ensinamento, filha. Você precisa se proteger. Quando você for pra Honduras, você tem que saber se virar. Autopreservação, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quase o que você quiser. É porque eu fiquei pensando, eu discuti sobre isso com o Sérgio. Atores da Broadway sonham em estar em Hollywood? Não. Ou o gol deles é estar na Broadway? A Broadway é meio que a Hollywood do teatro. Então, tem uma... A galera mais... Não é todo que sonha. O que eu entendi é o seguinte. Os caras que estão na Broadway... Já chegaram. Eles são meio pavão. Eles são um pouco pavão. Super. Os caras que são mais teatro, cabeça... São os caras que fazem... Que fazem off-Broadway. Que não entram no circuito tradicional. Eu sinto que tem muito cara... Tem caras que saíram da Broadway e foram. E foram pro cinema. Morra, tem. Sim, muitos. Tem gente que sai do cinema e vai pra Broadway. Que todo mundo canta lá, né? E todo mundo canta. Todo mundo canta. Que é uma coisa que aqui é foda, né? Não. O cara que canta e atua... Ele é o... Ele é o Fabio Júnior. Maurício Matar. O Fabio Júnior. E os caras veem como ridículos. É. Por que que eles acham? Não, não. O Fabio Júnior não. Porque bombou. Não, o Fabio Júnior não. Eu acho que o Fabio Júnior talvez seja o único que tenha conseguido fazer isso. As duas coisas, né? Nessa intersecção e ser bem-sucedido nas duas carreiras. Mas e você canta? Você acha que cantar diminui um pouco as suas possibilidades de atuação? Não, não. Acho que não. Acho que não. Mas eu acho que por experiência não dá pra levar as duas coisas. Por quê? Eu acho que você tem que focar. É por causa de foco ou é por causa de oportunidade mesmo? Você fala tipo... Eu acho a música muito difícil de ter oportunidade. Porque quando você tá fora, você super acha que é romântico. Você vai pegar um violão, fazer um vídeo no YouTube e vai bombar com 7 mil visualizações e vai estar de jatinho. E a música é muito difícil. Só porque bombar pra você 7 mil visualizações? Milhões. Milhões. Vamos corrigir aí. Eu falei mil? Eu acho que você falou mil. Eu sou uma pessoa... Uma pessoa de pé no chão. De outro tempo. De outro tempo. Não, mas você tem, por exemplo... Tudo bem, você gravou um CD. Pra gravar um CD, já é uma grana, tá? Você tem que investir. Ou você assina com uma gravadora, que você também tem que pagar a porcentagem do que você ganhar pra eles. Pra entrar nas rádios, você tem que pagar. Se você é um cantor independente, ou você tira do seu bolso, ou a gravadora paga e vai ficando ali, aumentando a dívida. Tá. Música, eu não sei o que acontece, Rafinha. É um... Sei lá. Tem gente que dá sorte, um hit, história e vive pra sempre. Mas tem uma coisa da música, por exemplo, que é o seguinte... Eu tô muito descabelada. Não, você tá bem penteada. Obrigada. Você quer que eu te mostre aqui? Pra você ficar tranquila. Eu tô preocupada, tô passando... Fica tranquila. Deixa eu ver. Você acha que tá bom? Pera aí. Ah, tá tudo bem. Tá bom. Obrigado. Tá, não se preocupe. E eu tô muito? Não, tá bem. É que eu fiz transplante de cabelo, que eu botei cabelo aqui. Cara, ficou perfeito. Ficou muito bom, né? Fala aí, Matheus. Não, não existe. Você invejou. Você me ridicularizou. Mas você invejou agora, hein? Foi ridículo. Foi ridículo. Não, teve uma fase... Squisita. Mas foi o melhor implante que eu já vi. Mas é porque eu não sou careca. Implante ruim fica em gente que é careca. Entendi. Eu não estava careca. O que aconteceu é o seguinte... Você tinha uma entradinha. Não, não era isso. Meu cabelo deu uma ricoadinha aqui, ó. Tá. Foram dois dedinhos que ele subiu. Mas tinha cabelo? Tinha, tinha. Ah, não. Onde subiu, foi embora. Eu sou do tempo que você se gabava, porque você nunca ia precisar fazer implante. Eu fiz. Eu já falei muito isso. Nuno, como é que é? O navio carequeiro? Eu já falei muito. Mas eu não fiz o navio carequeiro. Você não foi na Turquinha. Não, eu fiz aqui em Alphavide. E ele arrasou, parabéns. Fez bem, né? Fez bem. Doutor Márcio, um abraço pro senhor aí. Um abraço pro senhor aí. Cobrou 40 mil. Cobrou muito caro. Você foi lá fazer uma avaliação? Ele te cobrou? Uma avaliação. Ah, você foi lá? Mas você falou que era o Matheus do Rafinha? Falei que era o Matheus do Rafinha. Ah. Mas em compensação, eu consegui computador pro Matheus. Isso é verdade. O filho dele é meu. Um monte de coisa que eu ajudo. Assumiu. Um monte de coisa que eu ajudo ele. Entendeu? Você é muito vaidosa, Sofia? Eu devia ser mais. Por quê? Porque as pessoas às vezes se horrorizam um pouco na rua. Então tipo... Ah, você é aquela menina que eu achava que era bonita? E tá de pijama. Ah, entendi. Entendeu? Eu queria ser realmente... Eu acho que eu ganharia mais dinheiro. Jura? Ah, sim, né? Mas tem alguma coisa que você acha que tipo... Não tá pingando do jeito que você gostaria que pingasse? Não, tá tudo certo. Não posso reclamar. Tá bom. Mas eu vejo que a galera tem um pouco mais de atenção com... Não é não estar maquiado o tempo todo. Mas é estar minimamente, sabe, aparentável. E às vezes eu deixo de fazer stories porque eu falo... Cara, não sei. Eu tô preocupada muito com o julgamento. Eu acho que tá um pouquinho. Eu acho que tá um pouquinho. Chora, né? Mas eu também entendo, assim. Eu sou chinelão. Então assim... Aham. Eu me vendi chinelão a vida inteira. Ah, mas pra vocês é muito mais fácil, né? É, mas também tem um monte de cara que ganham mais dinheiro se cuidando melhor. E fazendo mais stories. Fazendo mais stories. Mas outro dia saiu a Boca Rosa. Ele viu que saiu? Mas posso falar? O cronograma de postagens. Ah, mas eu achei que a galera também viajou. Mas eu achei interessantíssimo. Super. Eu queria ter essa disciplina. Eu acho que o que pegou, talvez, foi a coisa do stories com o bebê. Com o filho. Como assim? Tinha na programação? Fazer stories com o meu filho? Tinha. Ah, ok. Eu acho que foi a única... Pra mim, também não acho errado. Cada um tem um bebê e paga a fralda que eu, tipo, bombarde de coisas. Não com a imagem do meu filho, mas, por exemplo, grávida deve fazer muito trabalho. Sim. Ninguém sabe a cara do teu filho, você só tá... Sim, sim, é verdade. Eu posso me expor à vontade. Agora, não sei se vou criar... Não sei não. Não pretendo criar um Instagram de filho. Você vai ter filho? Vou. Inclusive, queria anunciar. Primeira mão. Pessoal da Pampers. Pessoal da Pampers. Tão aqui cavando. Vim por isso, na verdade. Mas você tá grávida? Não, não. Eu fiz 31. Você sabe que pra ter filho, você precisa antes de se engravidar, né? Só é um processo que rola muito isso, né? Há controvérsias. Vou ter filho. Falei, ok, então quer dizer que tem encaminhado. Mas não tá encaminhado, né? Não. Eu acho que 2, 3 anos. Daqui 2, 3 anos. 31. Ah, meu Deus do céu. Tem muito aí. O que é? 34, 35? Pra ser seguro tudo, 38. Então, mas eu não quero ter só 1. É, então se você quer ter 3, assim, realmente começar com 36, 37, acho que já fica pesado. Eu tenho a sensação que eu vou ser mãe de gêmeos. Ah, é? Ia ser bom. Não, ia ser um pesadelo, né? Faz uma inseminação, a possibilidade aumenta. É, porque você não coloca um óvulo só, né? Você coloca... 3, 2... Você vai, você faz um sorteio louco ali. Um sorteio louco, assim, é... 5. 4, 5. Imagina. Não, mas todo mundo que é pai de gêmeos fala que é uma grande insanidade. É, imagina. Pô, pesado. Mas deve ser lindo, né? Você mata dois coelhos numa cajadada. Exatamente. Aí não é, mas filho único, tá tudo... Porque eu sou filha única. Tá. Aliás, meu pai, agora eu tenho o Benjamin, que é o meu irmão, que meu pai teve quando eu tinha, sei lá, 25 anos. 26 anos. Então eu passei minha vida inteira sendo filha única. Tá. É, porque homem tem essa possibilidade, né? Mas também começa... Tudo bem. No futuro começa... Não é tão legal, mas tem. É, mas eu tô nessa aí, por exemplo. Eu não quero ser pai com 55, eu tô dando uma pressão ali. Entendi. Mas a gente não gosta de transar. Tá com quantos anos? Eu tô com 45. Ah, tá. Mas não vai demorar 10 anos. Não. Não 10 anos, mas assim, pensa o seguinte. Se eu tiver filho com 50, aos 5 anos de idade, ou seja, quando o moleque tá precisando pra caralho, eu já vou ter 50. Você vai tá cansado. É, mas tudo bem. Você tem tempo. Nem pensa nisso. Tudo bem. É, então, mas eu fui filha única a vida inteira. Então eu não quero ter um filho só. Eu estive muito solitária a minha infância. Você achou? Achei. Eu acho que minha infância foi muito com adultos. Sabe? Porque minha família é toda do interior de São Paulo. De onde? Jacareí. Vale do Paraíba. Então eu fui criada em São... Morei lá um tempo, mas fui criada majoritariamente aqui em São Paulo, capital. Então eu não tinha primos. Não tinha muita criança ao meu redor. Então eu acho que eu fiquei louca muito rápido. Você já era uma adolescente maluca? Já era uma adolescente maluca. Com problemas, com questões. Não tinha papo de criança. Não tinha muito amigo por perto? Não. E eu morava... Prédio em São Paulo. É raro ter grupo de crianças no prédio. Sim, sim. E eu morava num prédio que a galera era mais velha. Quando que você saiu do interior e veio pra São Paulo? Eu nasci aqui, fiquei um tempo aqui. Tá. Aí fui pra Jacareí. Morei parte da minha infância com nove, dez. E eu vim pra cá. Tá. E morei aqui até os dezesseis e mudei pro Rio. Eu vou fazer mais... Daqui a pouco eu faço mais tempo no Rio do que aqui. E você gosta? Do Rio de Janeiro? Não gosto. Não. Você não gosta? Não. Não, eu não gostava. Aí eu tô morando num lugar legal agora que eu gosto. Que é Ipanema. Que agora eu descobri o Rio de Janeiro. Você vai ter que dizer o endereço. Que eu já disse o meu. Que já falou, né? Não, eu... Dar o teu endereço no Rio de Janeiro é uma coisa. Em Nova Iorque é outra. Tá foda. Tá foda lá, realmente. Mas eu descobri um outro Rio de Janeiro. Que é realmente aquilo que a gente vê. Que eu não tinha ideia. Que é gostoso. Parte boa do Rio de Janeiro. Qual que é essa parte boa? Me ajuda a ver aí. Porque eu tenho dificuldade pra ver a parte boa. Ah, é um estilo de vida calmo. Isso é. As pessoas estão na praia, 3 da tarde. Isso te dá uma certeza que... A praia pública, você pode ir lá, você tá tudo derrado. Você sempre vai ter a praia. Tem uma maneira de levar a vida do carioca, que é uma lição pro mundo inteiro. Muito diferente. Eu vejo meus amigos cariocas e meus amigos paulistas. Aqui tá todo mundo infartando. Com 30. E lá a galera tá assim, deu, deu. 5 reais, vou pra praia. E tá tudo bem. Você é mais estressada ou mais relax na vida? Então. Dos relacionamentos? Como é que você é? Eu tô ótima. Você já foi nóia. Já foi bem crazy, assim. De... Eu sou muito ansiosa. E é muito doido, porque eu acho que eu... Não sei aqui, que eu cheguei atrasada, já cheguei esbaforida. Mas normalmente... Você não chegou ansiosa, você chegou com pressa. Com pressa. Mas normalmente eu disfarço bem. E aí as pessoas falam, assim, você tá tão calma, né? Eu falo, gente, por dentro eu tô... I don't want nobody. E as pessoas vão embora, então, tipo, ela é calma, né? Por dentro da minha cabeça, eu tô, meu Deus. E então eu acho que o Rio me faz bem nesse sentido. Do tempo ser diferente. E aí quando eu venho pra São Paulo, as coisas são realmente no tempo certo, eu acho. Acho que o Rio que tá num tempo errado. Tem uma coisa do Carioca desse tempo, que obviamente deve fazer muito bem pra saúde do Carioca. Não faz bem com as pessoas que trabalham com o Carioca. É isso, realmente. Isso daqui a ter chegado uma hora atrasada seria uma coisa completamente normal. No Rio de Janeiro? Aqui comigo também. Mas em São Paulo eu entendo que talvez fosse um problema. Um problema. Imagina se o programa fosse ao vivo. É, seria... Não, por isso que eu nunca faria ao vivo, né, Matheus? Não teria como, né? Imagina a gente vai marcar três horas. O Matheus chegou aqui... Pra você ter uma ideia, realmente, pra não se preocupar. O Matheus chegou aqui, que horas? Cinco pra uma. Dez pra uma. Eu tava na minha cama. Que é o próximo passo das entrevistas, né? É o próximo passo. Aqui com o microfoneinho. Eu tô cada vez mais na minha cama. Daqui a pouco a pessoa vai ter que deitar do meu lado. Na cama com a rapidez. Quando ele chegou, eu saí, já era três pra uma. E aí falei, pô, vamos baixar os cartões. Se ela tivesse chegado a uma... Imagina se eu tivesse chegado 15 pra uma. Não, se você tivesse chegado a uma, a gente ainda estaria atrasado. Então, não dá pra chegar mais cedo nos lugares. Não dá. Eu tava vendo você falando com o Vilela, que você acha que o futuro vai cair a parte ao vivo dos podcasts? É, eu acho, né? Desde que eu comecei a fazer isso aqui, eu tenho uma previsão. Que eu acho que essa escravidão da galera de ficar ao vivo... Porque assim, pensa, os caras do flow, do pó de pá. Os caras do pó de pá, né, Matheus? Mas assim, já encheram o cu de dinheiro. Eu não tenho nem ideia. Encheram o cu de dinheiro. Aí esse cara, com esse recurso todo, ainda tem que estar todo dia... Segunda, sexta. Não pode curtir a vida? É. Daqui a pouco acorda e fala, não, querido, não dá não. Eu já comecei. O custo de vida dele, né? Ah, o custo de vida. É altíssimo, né? O pessoal compra muita roupa. Eu sou muito fã do pó de pá. Eu fui lá. Eu só adoro eles. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Aliás, a galera de podcast, toda turma é muito bacana. Mas eram os dois que eu queria ir. Você foi? Fui no pó de pá e no céu. E queria muito ir no Ilha. Falei com o Cauê, inclusive. Porra, quando você quer... Mas não sei se tem o perfil do Ilha, né? E aí, Matheus? Claro que tem. Mas daí tem que ser engraçadinho, né? Não precisa, não. Tem que pensar rápido e fazer piada. Eu fico lá e a gente jamais teria essa sacada. Não. Que ficam lá conversando sobre a vida, né? Não, você vai no próximo. É que a gente tá gravando pouco agora que o Cauê tá com um negócio que ele tem é diário. Também se enfiou nessa, né? Mas Sofia, você assiste mesmo os negócios, hein? Cara, eu devia estar vendo CNN, né? Mas não. Você prefere ver quatro horas com o MC Louan? Não pode falar. E ficar fã. E ficar fã. E ficar fã. E falar, eu preciso conhecer mais o MC Louan. Como que eu não conhecia? Porque você fica. Se você tá ali três horas assistindo a pessoa, acaba, você fala, puta cara. Isso. Que trajetória. Coitado. Cremosinho, né? A pessoa fica fã do cremosinho. Óbvio. Mas eu consumo muito YouTube. É o teu negócio, é YouTube. YouTube. Consumo notícia também, também. Não tô alienada, não. Mas YouTube, põe o fone. Isso já gerou uma questão em casa. Porque você desaparece. Eu desapareço de fone. Ah, mas então você é a pessoa que... Que pessoa? Para pra assistir o podcast e senta pra assistir o fone. Não, não, não. Ah, não. Você fica com o fone e vive a tua vida. Eu fico com o fone. Eu fico com o fone. Aí quando eu ouço uma coisa que é muito gráfica, eu preciso ver. Aí eu largo o que eu tô fazendo. Aí volto pra ver. Porque às vezes é uma reação, uma cara que a pessoa fez. Entendi. Aí eu preciso ver ali, visualmente. Mas normalmente eu tô só ouvindo. Ok. Só ouvindo e fazendo coisas na casa. Pô, deixa nos comentários aqui. Eu quero saber se você só ouve o nosso podcast também. Com certeza. Eu acho que com a Sofia é capaz de assistir. Mas quando é dois mano aqui, né? Talvez não, né? O meu público é muito... Masculino? Muito masculino. Muito masculino. É? Muito. Tipo 70... Eu acho que na verdade o público de YouTube, ele é mais masculino. E mais adolescente, assim, mais... É, eu vi os comentários no Pá de Pá, quando eu participei. E era realmente muito homem. Olha lá. Mas ele... Lá também é mais. Mas a galera é muito bacana. Respeitosa. Os gente, os comentários, às vezes, quando eu tô com baixa autoestima, eu entro nos comentários do Pá de Pá. Que tipo de comentário que te levanta a autoestima? Ah, do tipo... Nossa, que... Que legal. Que bom. Precente muito pouco, né? Que legal. Acho que a Sofia pensou. Eu vou dizer gostosa, mas eu não quero incentivar o pessoal nos comentários. Não, não tinha um, assim. Era assim, muitos mudando a concepção sobre a minha personalidade. Por quê? Do tipo, achei que ela era uma patricinha chata e ela é uma menina legal. Tá, fica aí a dica. Mas assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu não tinha essa noção de você, que você apareceu em uma... Por quê? Personagens, talvez, que eu tenha feito. Sempre foram mocinhas. Sofia, a verdade... Eu não assisto. A verdade... Não tá nem aí. Não, não, não. Não é que ninguém tá nem aí. Eu acho que até as pessoas estão aí. A verdade é que muitas vezes... Na época que eu fazia o talk show, por exemplo. A profissão mais difícil de entrevistar costuma ser ator e atriz de novela. Por quê? Porque tem uma galera que se leva a sério, assim, sabe? Ah, isso. É, se leva a sério. Então, assim, esse papo que eu tô tendo com você... Não, todo mundo que veio aqui, veio e funcionou super. Tá. Aqui tem um clima que permite um pouco mais isso. Mas quando é um clima um pouco mais formal, já vira um negócio, tipo, gente, eu preciso agradecer o Walter pela oportunidade, o papel maravilhoso. Entendi, um super presente. E fica nesse papo, gente. Nossa, que bacana, assim, como é generoso fazer cena com o Marquinhos. Você fala, não sei nem quem é essa pessoa que você tá falando. Entendi, entendi. E aí você fica nessa punheta e as coisas não andam. Então, assim... Ah, mas é natural também. Eu acho que é, porque tem o ambiente ali, eu acho que te leva a agir dessa forma. Você aprende por... Cada vez menos. Porque não é só aquilo que tem mais, né? Não pode ser isso? Eu acho que sim. Como as possibilidades vão abrindo, as pessoas vão falando, ah... E, por exemplo, acho que a gente em algum momento vai falar sobre o video show. Pode ser. Você que sabe, eu não tenho ideia nenhuma do que a gente vai falar. Nenhuma ideia. Tá. Eu... 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 Eu apresentei o video show durante dois anos e o video show acabou. Sim. Porque o Maurício Meirelles entrou. É, é verdade. Ele tem esse probleminha que ele... Ele veio com essa sombra. Eu trago ele muito aqui no meu podcast, na esperança de que acabe, mas até agora não acabou. Não, acabou. Então, e acabou. E faz sentido, apesar de ter sido um programa maravilhoso, em algum lugar, os stories dos atores são muito mais interessantes do que, por exemplo, um programa mais chapa branca falando dos bastidores, entendeu? Com certeza. A pessoa tá ali, você vai querer ver o quê? Com certeza. Eu acho que não tinha acabado. Eu acho que foi um erro. Eu acho o video show patrimônio histórico, acho que tinha que durar pra sempre. Mas eu acho que as redes sociais possibilitam isso que você falou. Você vai conhecer, você vai ver opinião, porque era muito tudo muito mascarado. Você vai acompanhar o dia a dia daquele, especificamente daquele que você gosta, né? Mas isso também pode fazer a pessoa perder papel. Eu já ouvi isso, acho que cada vez menos, mas assim, cara, a gente não tá acreditando mais na fulana pra fazer uma novela de época. Porque tá tão, oi, seguimores, não sei o quê, e namorado, e polêmica, e vida, que vê-la num vestidinho, com penteado de época, já sanciou muito. Já não consigo mais ver isso, não consigo mais acreditar nisso. Esse corte tem o título Bruna Marquesinha Péu de Papéis. Bruna Marquesinha. Tem outro nome. Não, é outro nome. Quem se veio? Mel Maia. Mel Maia. Ai. É muita idiotice minha não saber quem é. A Mel Maia, ela é uma atriz, tá no Netflix agora. Desculpa, Mel Maia, desculpa. Não, ela é ótima. Ela fez a novela da mãe Lucinda, do lixão. Ela era a Nina. Ela era a Nina. Um prodígio, essa menina. Posso ver quem é. Maravilhosa. Ela é mais nova, é isso? Ela fez 18. Eu acompanho a Rafinha. Mel Maia é bem menininha. Ela é, fez 18 agora. Linda, linda ela. E ela tá na fase sexy. Tô falando nisso em gente mais nova e a história da Clara Castanha. Ai, Rafinha, olha... Não vamos falar disso. Não, vamos. Ah, tá bom. Vamos, mas assim... Achei que você ia dizer, nem quero falar disso. Não, isso aconteceu no sábado, a carta aberta dela. E eu pensei, juro, eu vi duas vezes a Clara na minha vida. É que a Clara, além dela ser muito nova, ela aparenta ser mais nova do que ela é. Então, eu fiquei de sábado pra domingo meio que sem dormir, só no Twitter, tipo, enlouquecida. E de domingo pra segunda dormindo muito mal, consumindo muito, achando aquilo um absurdo. A gente tem 10 anos só de diferença, Clara e eu. Mas eu não sei porquê, em algum lugar na minha cabeça, eu vi como se ela fosse... Poderia ser minha filha. Eu sei que eu não poderia ter tido um filho com 10 anos. Mas veio um lugar de querer proteger... Entendi. Porque 70% das imagens públicas dela são crianças. Criança. E aí você fica um pouco... Você fica nessa coisa. Rafinha do céu, que coisa horrorosa. Eu fiz uma série com ela, né? Qual? Modern. Modern. Que eu era um dos maridos e ela era filha da outra... Que eram quatro mulheres, né? E eu era um dos maridos e ela era filha de uma outra personagem, assim. E ela era absolutamente genial. Genial a ponto de não parecer criança, assim. Entendi. Sabe? Tipo... Estranho. Ela era a estrela da série. Ela é, né? Naquele momento, ela era a estrela da série. Ela era boa pra caralho. Mandava muito bem. E é muito doido, né? Porque... O que passou, essa história toda. Essa indústria de fofoca, ela já te incomodou em algum momento, assim? Chegou a te expor coisa que você não queria? Cara, uma vez, quando eu comecei a namorar o Sérgio, e as pessoas perguntavam se a gente tava junto. Só que eu tinha namorado alguns anos e eu não queria ficar com essa preocupação antiga que a gente tinha. Nossa, namoradeira. Tá. Então eu tava meio que preservando esse começo de namoro com o Sérgio. Mas namorou gente conhecida? Ah, desculpa a minha ignorância. Não, tudo bem. Vou parecer muito idiota. Mas a gente... Mas namorou gente conhecida? Namorei. Ah, tá bom. Não precisa falar. Tá tudo bem. Depois você me fala. Bom, saiu em tudo que é lugar... Eu não gosto muito deles mentira. Mentira, mentira. Mentira, me dou bem. É? Não precisaria mentir isso. Me dou bem mesmo. Tá bom. Mas com quem, quem é? Mas a pessoa... A gente vai dar nome? Não precisa. Não, não. Mas a pessoa sabe. Agora, todo mundo que tá assistindo sabe, menos eu. Olha que merda. Mas tudo bem. Não precisa... Ah! Nossa! Aí sim, hein? Aí sim o quê? Porra, caralho. Ah, é muito conhecido. É. Ah, entendi. E aí eu tinha terminado. Entendi. E aí eu começava... Poxa, você tava no olho do furacão ali. Tem gente querendo saber de tudo. E aí eu falei, cara, não vou assumir. E as pessoas começaram a enlouquecer. Aí eu morava no flat que a Globo alugava pra gente. E o Sérgio ficava muito comigo nesse flat. Tá. Aí colocaram um paparazzi na frente do prédio. Tem fotos, nossas, correndo à noite. E aí começaram a ligar pra minha casa. Uma vez uma jornalista ligou pra minha casa falando que era o carro da Globo. Pra ver se o Sérgio que atendia o telefone. E não era o carro da Globo. E ele atendeu o telefone? E ele atendeu o telefone. E aí saiu no jornal que o Sérgio Malheiro estava na minha casa. Então essa parte foi chata. Mas foi um aprendizado. A partir do momento que eu assumi, tudo bem. Mas já tava namorando naquele momento que ligou o carro da Globo? Não, aí é que tá. A gente tava ficando. E aí fica nessa. E aí, você é meu namorado? Aí ele perguntava, o que que a gente é? Eu falava, a gente é feliz. Sabe aquelas... Nossa, mas eu me atirava da janela em cima do carro da Globo. A gente é feliz. Ele é... Somos. E aí, a gente não sabia. Porque as pessoas querem te, sabe? Te categorizar. Nem você sabe o que tá acontecendo. Você é obrigada a acelerar uma conversa que não era pra ter... Então eu casei porque me obrigada. Eu não casei, na verdade. Tá bom, eu engravido. Eu engravido. É filho que vocês querem. É o segundo. Porque tem isso, né? Namorou, tem que casar. Casou, tem que ter filho. Teve primeiro, tem que ter o segundo. Tem que ter o segundo. E vai pra sempre uma cobrança. Principalmente com a gente, né? Que é mulher, então... E as pessoas... Eu não casei formalmente. Mas eu vou fazer oito anos com o Sérgio. E a gente mora junto há um sete. Tá. Quase sete. E a gente não casou. E a gente tem vontade de casar no civil. Até porque a gente quer ter filho. Enfim, eu acho que algumas partes burocráticas seriam facilitadas. Sim, quase o que é. Mas querem... Nos cobram uma festa. Nos cobram uma cerimônia. Ah, nossa. Pra sair na casa. E assim, eu tenho pavor. Pavor disso. Pavor. Do quê? Do casamento? Ou de ter que dar satisfação? De ter que casar. Não, eu tive durante um tempo. Eu tive, né? De casar? É, não queria casar, não. Eu acho careta. Acho que, tipo, por que que eu preciso... Por que que eu preciso assinar qualquer coisa? Ou mostrar pra sociedade que eu amo essa pessoa? Eu também acho. Eu acho meio patético. Eu também acho, tanto que eu tô aí. Mas aí tive que casar por uma questão... Não, porque eu amo minha mulher, obviamente. Vivi. Mas porque tive... Tivemos o negócio do green card. Ah, mas daí... Tinha que casar. Eu vi muita gente casando pelo plano de saúde da Globo. Ah, é? É. Fica a dica. Você que tá entrando na Globo, casa. Uma pessoa que não é da Globo, casando com... E daí entra. E eu falava, isso não pode ser um motivo pra pessoa casar. Não, nem o green card. Eu amo você, Vivi. A gente casou porque eu te amo. Mas foi só por causa disso. Eu tive que provar durante muitos meses que não era só por causa disso que a gente tava cagando. Que não era só por causa do green card. Mas eu também acho careta. Eu tenho dificuldade com as pessoas cantando parabéns pra mim. Eu fico com vergonha. Eu sou uma pessoa tímida. Então imagina aquela festa que todo mundo tá te olhando em determinado momento. Tô falando de festa grande. Tá. Abre-se uma roda e você tem que dançar com teu marido. Eu ia tá, tipo, chorando. É, um pouco triste, né? Eu tenho pavor disso. E uma... Mais apavorante que isso é fazer lista de convidados. Porque você é um cara que foda-se. Eu sou uma pessoa que, se alguém me cobrar... Pô, não fui no casamento. Você vai ficar chateada. Vou ficar triste. Vou ficar triste. Vou ficar sem graça. Vou saber o que falar pra pessoa. E as pessoas cobram. Tem que fazer pra família só. A não ser que você realmente queira fazer uma festa e tal. Não, é. Faz pra família. Que nem a Virgínia. Mas e família? E primo? Primo você não convida? Primo não foi. Mas não foi nem primo meu nem primo dela. Então é isso. Não vai primo. Foi quem? A gente fez um jantar. Família dela lá. Pai, mãe. A irmã não pôde porque tava em... Ela mora na Itália. Eu, meu filho, minha ex-mulher, meu pai e minha mãe. E deu. E deu. E ninguém ficou chateado? Ninguém ficou chateado. Ninguém. Você falou de Itália. Eu já pensei em casar fora. Só Sérgio e eu. E o ótimo. Não é melhor? O ótimo. Vai lá, Veneza. Lindo. Casamos e tchau. Caras, vai postar fotos incríveis. Fotos lindas. Aí contrata o fotógrafo brasileiro em Veneza. Aí você contrata o fotógrafo. Tem o fotógrafo brasileiro em Paris, já ouviu? Não. Excelente fotógrafo. Um beijo pra você. Você deve ter um fotógrafo brasileiro em Veneza. Com certeza. Cujo arroba. Tem alguns. Tem alguns. Então, a gente já pensou nessa possibilidade. A gente ia fazer isso e estourou a quarentena. Tá. E aí a gente não fez. E aí talvez seja uma. Mas eu não... Não é muito. Eu não tenho. As pessoas acham que é uma coisa... Mais um pensamento, né? Que é uma coisa muito feminina querer casar. Eu nunca tive. Tem mulher que não... Obviamente que não tem esse sonho. Agora é muito difícil ter homem que tem esse sonho. Por isso que é um pouco mais feminina. Porque eu nunca ouvi de um amigo... Meu sonho é casar, sabe? Entrar na igreja. Eu sou e não. É uma coisa bonita. Eu ouvi aquela marcha nupcial. Sim, nunca vi isso. Não tem. Eu fui no comédio que você me indicou. Acho que foi duas vezes. De tanto que a gente amou. A gente foi no sábado e no domingo. E tinha um dos comediantes que fazia exatamente essa piada. Essa piada de que casamento não é pra... Você viu como você é bom? Eu acabei de criar algo que o David Chapéu tá fazendo no solo. O cara tá ali testando. Testando muito. Eu aqui joguei. Jogou como se não fosse nada. Sofia, usa no teu show aí. Pode usar. E ele fala exatamente isso. Ninguém, nenhum homem, na verdade, tá na infância com os amiguinhos. O que você quer ser? Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser engenheiro. Você lembra quem falava isso? Você lembra quem que era? Não lembro. É um cara que encerrou uma noite. Eu realmente não lembro. Mas... Vou descobrir quem é. É, e aí a gente pode pedir pro Ryan? O Ryan. Ele mandou pra você? Mandou do primeiro dia. Esse foi do segundo. Depois eu te falo. Que foi incrível. O Ryan é bonzinho demais. O Ryan é ótimo. Um cara muito legal. Um dos meus amigos. Eu dei uma carteirada pra ele que era tua amiga. Nem sabia se podia. Ele fala... Eu tava devendo... Dinheiro. Não, não. Eu tava devendo dinheiro. Mas assim, ele tá fazendo um... Sabe o que esse cara faz? Ah, esse papo tá indo pra tudo que é lado. Foda-se, né, Matheus? É isso, né? A gente tem que concluir o negócio do casamento. Só concluindo. Eu tô falando demais. Não, não, mas eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que você tá falando. Mas as pessoas vão falar... Rafael, você tá se metendo demais na história. Você tem toda razão. Fala. Não, não, não. O que eu ia falar é o seguinte. A piada era... Tem meninos que falam... Quero ser jogador de futebol. Quero ser astronauta. Quero ser engenheiro. Quero ser policial. Não tem menino que com 10 anos fala... Eu quero ser casado. Eu quero ser um marido. Fiel. Não tem. Era essa a piada. Desculpa. Tinha o Jim Gaffingham, que é um comediante que eu gosto muito, que ele falava também que tipo... A mãe mais filha da puta que tem deve ser a mãe do papa. Porque não tem conversa com as amigas. Sabe quando a amiga chega e fala assim, tipo... Meu filho é médico. Meu filho é advogado. Meu filho é papa. Acabou. E nenhuma criança sonha em ser papa. Tipo, tá todo mundo lá brincando de futebol, né? Gol. É. Fulano de tal. É gol. Não tem nenhuma criança que tá assim, tipo... Ele é o principal líder da igreja católica. Não tem. Não tem. Não tem. Depois vem, né? Um chamado. Um chamado celestial. Mas eu acho que... Você é uma pessoa religiosa? Eu sou budista. Budista. É. Ok. E eu acho que tem a ver... O que significa isso? Significa que eu tenho uma prática não cristã. Tá, ok. E eu acho que tem esse imaginário também da igreja com casamento. Sim. Há celebrações budistas muito bonitas, assim, no religioso, casamentos muito bonitos. Eu já fui a alguns. Mas eu acho que quando a gente pensa o imaginário do casamento, é entrando na igreja, né? Sim, sim, claro. Então, como não fez parte da minha vida, eu não tenho isso na minha mente. É difícil visualizar. Como que é a cerimônia budista de casamento? Ah, é meio que o mesmo processo, assim. A noiva... Na verdade, cada um faz o que quiser, mas a noiva entra. É meio que a mesma coisa. Mas não é naquela capela, entendeu? Que é o que a gente tem de foto de referência de casamento. Casamento, com as pessoas aí nas cadeirinhas, passando no meio de todo mundo. Eu fiquei muito curiosa com o que você tava falando. Do quê? Do Ryan, e que você falou que tava devendo. Você quer que eu fale? Eu quero muito, eu te interrompi pra terminar uma piada que nem foi engraçada. Não, nada a ver, foi ótimo. Do casamento. Foi boa. Foi. Claro que foi, mas você tá parafraseando a piada de outra pessoa. É difícil. E você tá contando isso pra um comediante, então assim, olha que... E você, por dentro, tá dando as coisas... Que desafio terrível que eu te coloquei. É verdade, é verdade. Mas o que acontece... Ele tá... Sabe o que esse cara faz? É. Você chegou... Você gosta de Friends? Amo. Mas não sou a louca do Friends. Tá bom, mas você assistiu a Reunion do Friends? Não. Tá. Eu ia mentir, você viu? A Reunion do Friends... É, não mente, não mente. Não é legal, porque eu vou te perguntar. Viu aquela parte que... Aí você vai falar, vi! Aí eu vou falar qual é o nome do cara que ele vai falar. Não vi, não vi. Tem que admitir, não vi. Não vi. No Friends mostra essa figura. Tem uma figura dos sitcoms americanos e também dos talk shows, que é o warm-up. Que é o quê? Apresentador. É um cara que é o papel que ele faz. Ele faz o quê? Quando vai ter gravação, ele faz pro Seth Meyers, que é um talk show nos Estados Unidos, que é o seguinte. Antes de começar a gravação, vem um comediante e pega aquela plateia de 150, 200 pessoas e ele anima aquelas pessoas. Faz piada. Isso nem vai pro ar? E nunca vai. É só pra criar um mood ali da galera, sabe? Pra que quando o cara chegue, esteja todo mundo azeitado. Já alegrinho. Mas ele foi o host da noite que eu fui. Ele foi o host. Ele é muito bom. Ele é um comediante stand-up também, mas às vezes os comediantes stand-up têm um day job, que é isso. Um deles é esse. Esse day job de tipo, todo dia que tem gravação... Ganha-se mais? Ele ganha... Tipo, no comedy, assim, o cara que é o host ganha mais do que o cara que... Ganha um pouquinho mais, mas... Faz sentido. Nada de expressivo, não. Entendi. Nada de expressivo, não. É desafiador. No caso dele, ele é um MC já antigo. Mas, geralmente, o que acontece é que muitos dos MCs nos Estados Unidos são caras mais novos, que estão começando. Entendi. Ah, é? No caso dele, não é. E que é diferente do Brasil, sabia? O Brasil não é assim. O Brasil, o mestre de cerimônias, ele é uma figura importante do show. Tá. Lá é tipo, ah... Ah, você quer fazer? É tipo assim, botar o cara de goleiro. Tá. Tipo, não, não, você vai ser goleiro. Entendi. É pouco isso. Porque é trampo, né? Entendi. O cara tem que ficar o show inteiro. Eu vou lá, faço meus 15 vídeos e vou embora. E tem a parada... Cara, deve ser muito difícil improvisar com a plateia, né? Em inglês, pra mim, é quase impossível. Caramba! Mas eu não improviso nem em português também. Não, com essa coisa de interação. Mas o host tem que ter uma interação, não é? E ele faz muito isso. Muito. Conversa, dá um dissé, piada. Aham. Mas eu fiquei impressionada que um dos comediantes me mandou um fuck you pra plateia. Eles não têm realmente censura nenhuma, né? Ah, fuck you. Que a mulher começou a falar lá e... Realmente, todo mundo riu. Ela riu. Não é algo que eu faria, por exemplo. Como brasileiro em Nova York, melhor não. É que o americano, ele é fuck you muito pra todo mundo, assim, sabe? E em Nova York ainda. Grossos. Essa é uma das dificuldades da minha mulher de morar lá. Ela fala tipo... Porque ela é muito doce, né? Ela é. Aí os caras vão lá dar um patado, ela fica puta. É, imagino. E Los Angeles não é assim? Menos, muito menos. Porque Los Angeles é fake. Então todo mundo te trata bem. E ela fala... Foda-se! Seja fake. Seja fake. Desde que você me trate bem, me receba bem. É. Eu tenho essa diferença com o Sérgio. Eu prefiro que me tratem bem e que demorem pra trazer minha comida. O Sérgio prefere que... Agilidade. Dê um tapa na cara dele, mas traga comida em cinco minutos. Eu fico muito triste. Eu sou sensível. Eu sou meio Sérgio e a Virginia é meio você. Eu fico meio triste, assim. Rio de Janeiro, atendimento. É. Rio de Janeiro, atendimento. Estou fazendo um favor de estar aqui consumindo seu produto. Por favor. Todo dia no Rio de Janeiro? Falei pro cara, tudo bom, amigo? Eu quero uma Coca Zero. Ele falou, querido, não tem Pepsi. Eu falei, querido, mas não é Coca Zero. Eu falei, Coca Zero. Mano, querido, Pepsi não tem. Eu falei, não é Pepsi que eu tenho. Me escuta. Traz um Guaraná pro menino aqui. Foda-se. Não, mas o Rio realmente... Isso me confundiu demais quando eu cheguei no Rio. Me assustou demais, assim. Não é que São Paulo as pessoas sejam as mais educadas do mundo. Não, não são. Também não são. Mas é que o Rio realmente... É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Tranças, os caras... É. Não, eu não sei dirigir, Rafinha. Você não sabe. Trinta e um, eu acho que eu já fiquei... Pessoa rica não precisa, né? Muito Uber, né? Muito Uber. Uber é caro. Não, e por exemplo, quando eu vou trabalhar, me dão um motorista. Então, realmente tem essa praticidade, esse privilégio de poder contar com isso. Você é... Você queria ser artista? Não. Não? Não. Eu comecei como modelo, 13 anos, aqui em São Paulo. Sem amigos, né? Que era uma época que você falou que não tinha muito amigo. Não tinha. Ai, a minha mãe me apresentava pras pessoas. Tipo, meio que ela conhecia mães. Ai, vou jantar na casa da Laura. Ela tem a filha dela, a Patrícia. Nunca falei isso, eu acho. E ela falava meio isso. Tipo, combinava encontrinhos a cegas comigo com outras meninas. Pra você ter amigas. De 13 anos. Tadinha. Tadinha, né? Eu sempre fui meio sozinha. Depois, porque tem o meu grupo de melhores amigas do colégio, que são minhas melhores amigas até hoje. Todas estão aqui, eu tô no Rio, mas a gente se encontra. Mas tive uma fase muito sozinha. E aí, tinha a oportunidade de ganhar um dinheiro, fazendo foto. Meio que aquele clichê do... Eu tava na rua, falaram... Ah, por que você não veio na minha agência? Aí eu fui e comecei a ganhar o dinheirinho. Ah, eu fiz um catálogo, 200 reais, um desfile, 100. E comecei a gostar, gostar, gostar. Você lembra a primeira que foi? Ai, não lembro, Rafinha. Não? Não lembro o primeiro trabalho. Primeiro teste que você... Não lembra, tipo assim... Não, eu lembro do primeiro teste como atriz. Ah, sim. Que foi com 16. Que daí foi a agência, minha agência de modelo falando. Teste pra comercial com fala, você fez muito, né? Ganha-se muito dinheiro. Ganhei, foi uma época... Aham. Boa da minha vida. Publicidade é muito bom. Muito dinheiro. E eu tava fazendo só foto, que não ganhava tanto dinheiro. Aham. Então me mandaram pro teste da malhação e falaram, fica desinibida. Você não vai passar, obviamente, mas vai ser legal. Você meio que já entender como é que funciona. Câmeras, diretora ali falando, ou produtor de elenco, o que você tem que fazer. Vai te desinibir. E eu passei. Você foi bem? Não. Não sei o que aconteceu. As pessoas estão muito malucas. As pessoas vão em qualquer um por aí, né? Passei, Rafinha. Primeiro teste. Como é que era o teste? Era um texto que você tinha que fazer? Era um texto que eu tinha que fazer e eu era muito paulistana. Tipo, meu, você não tá entendendo. Eu tô aqui no Julio Escolha. A galera é muito legal. Muito paulistana. Tá. E aí eu passei. Aí a segunda fase foi no Rio. E aí, quando você passa, onde você quer passar, né? Antes eu tava tipo, ah, eu não vou passar. É só uma experiência. Tanto que eu nem tava tão nervosa. O meu nariz tá sujo? Não, não, não. Sempre quando alguém passa a mão. Eu tô com coceira do bigode, na verdade. Sempre quando alguém passa o meu nariz. Eu já passei três vezes a mão no meu nariz, porque o meu bigode precisa cortar. Ele fica entrando aqui e me dá coceira. Meu nariz é grande, né? Então o bigode... Ah, bosta. Sempre que alguém passa o meu nariz, eu acho que é tipo pra me dar um toque. Eu teria dito pra você. Você tá com um tatu no teu nariz. Imagina, fica aqui. Seria chato, mas eu diria. Seria chato, obrigada. Eu fiz o meu primeiro. Eu nunca te contei isso aqui. Desculpa te interromper, mas essa história é boa. Meu solo, A Arte do Insulto, que é o meu primeiro solo de stand-up comedy, eu gravei ele todo com um tatu no meu nariz. Ai, puta que pariu. Show lindo, maravilhoso. O cara teve que fazer máscara. Ai, meu Deus. Puta trampo, porque eu não limpei o nariz na hora de gravar o show. Você acredita? Que merda. Eu já fiz vídeos com um tatu. E aí você tem que editar, Matheus, tipo... De um jeito que você não... Dividir a tela em 10, pra você ficar pequenininho. Ai, pôr um efeito meio de... Sabe? Puxar a cor. Aí o vídeo fica muito louco. Porque tem efeito a cada 3 segundos. Porque você tá com o nariz sujo. É horroroso. Vai lá, malhação. Malhação, mas antes de malhação... Fala, fala. Desculpa, te interrompi pra contar uma... Não, é porque na verdade é eu que tô voltando. Eu morei na China, trabalhando como modelo. Que é uma parte curiosa. Muito cedo, então. 15 anos, sozinha. Mas modelo de foto, de passarela... De passarela eu nunca fui. Porque eu tenho um 7 e 1, então não... Mas é alta. É uma altura ok. Pra atriz é uma altura alta. Tá. Que as atrizes normalmente são mais baixas. São? São. Eu levei um susto. Porque eu era uma pessoa muito baixa. No meio de modelos. E de repente eu viria mais alta. No meio das atrizes. Foi muito doido isso. E aí eu fiquei na China. Morei 5 meses na China. Trabalhando como modelo. E aí foi quando eu voltei pro Brasil. Mas como é que é morar na China? Cara, uma... Assim, foi muito difícil. Como é que os teus pais deixaram? Porque China tem todo um... Sim, sim. E assim... Tráfico de pessoas. A gente imagina. Não a China especificamente. Tô falando, vai morar num lugar tão longe. A tua família não ficou meio maluco. Ah, Finha. Eu paro pra pensar. Podia ter acontecido muita coisa comigo. Foi o que você falou. Não por ser China. Mas por você estar... É, não por ser China. Num país. O chinês vai me matar aqui. Não é isso que eu disse, chineses. Por favor. Eu tô falando que... Mas reforçando... Vai pra um país distante. Os pais já começaram... Pô, 12 horas de fuso horário. Entendeu? Não tinha nem... Sabe? E naquela época, há 16 anos, era Skype, não tinha WhatsApp, ligação... Sabe? Nem ligar dava direito. Nem celular a gente tinha direito. Era muito diferente. E aí, muita coisa podia ter acontecido. Nada aconteceu realmente porque... Sei lá, milagre, sorte. Você foi pela agência. Pela agência. E aí você sabia onde é que você ia morar? Com quem? Não, não. E... Bastidores. Eu não fui com visto de trabalho. Você foi com visto de turista. Fui com visto de turista. Ai, será que eu podia estar falando isso? Você já não tá mais na China. Fica tranquila. Tá tudo tranquilo. Será que eu vou poder entrar na China de novo? Eu gostaria. Claro que vai. É... Então... Fica tranquilo. Você tá pensando agora se é problema. Se a polícia vai entrar. Eu como imigrante na China. Fica tranquilo. Não, quando eu cheguei, eu cheguei por Pequim. E aí, acharam esquisito. Uma menina de 15 anos, chegando em Pequim, e meio que... Não me prenderam numa salinha, mas... Me prenderam numa salinha. Tá. E começaram a perguntar, tal. E aí, eu fiquei com medo de falar que eu tava indo trabalhar. Porque... Meu visto não era... Meu visto era... De trabalho. De turista. Tá. Então, eu fiquei com um pouco de medo. E não sabia muito como me comportar de 15 anos. Tadinha. E aí, eu passei... Tadinha. Sozinha. Sozinha. Tadinha. E eu tava até aquele momento achando muito legal tudo. Uma aventura. E aí, naquele momento eu falei... Já não é tão mais legal essa aventura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, a dona da agência conseguiu falar com eles. Não sei se explicou a situação corretamente. Mas, enfim. Deu tudo certo e eu fui. Eu cheguei em Pequim e fui pra Shenzhen, que é a cidade que eu morei. Que, hoje em dia, inclusive, com toda essa coisa da pandemia, ficou uma cidade muito famosa. Porque é um... É um... É um grande centro, Shenzhen. É um grande centro... Centro empresarial, mas na época não. Era uma cidade que tinha 30 anos. Era uma cidade muito nova. Muito nova mesmo. E aí, quando eu cheguei em Shenzhen, eu não sabia onde eu ia morar. Porque... Sim, eu não sabia o endereço. Não sabia. E aí, eu cheguei, as meninas tinham acabado de mudar de apartamento. Eram sete. E eu a única brasileira. Então, a hora que eu cheguei... Mas falavam tua língua, pelo menos? Ah, inglês. Inglês. Mas um inglês bem ruim de todo mundo, entendeu? Um inglês que... E aí, quando eu cheguei, móvel revirado, beliche revirada, de ponta cabeça, na sala. E eu cheguei e falei... Onde é que eu tô, cara? Como é que... Eu achei que tinha... Né? E aí, a galera da agência me explicou. A gente acabou de mudar. A gente tá em mudança. Eu falei, caramba, por que eu fui chegar hoje, sabe? Não tenho colchão, não tenho... Sim, não tô pagando de... Ai, pobre menina na China. Não é isso. Mas é que foi muito... Calma aí, você tá contando uma história do tipo, você chegar com a casa toda revirada na China, é muita coisa pra acontecer. E aí, eu lembro que eu... Eu fui no banheiro e aí, eu chorei muito sozinha no banheiro. E aí, eu... E aí, eu saí. E eu fiz isso umas cinco vezes, de entrar no banheiro, de começar a ter acesso de choro na frente de todo mundo e falar, eu preciso ir no banheiro. Aí, eu respirava no banheiro e voltava. Aí, um dos caras da agência olhou pra mim e falou, você tá doente? Porque eu tava já com o nariz. Ou você é drogada. Vermelha de choro. Ou você tem questões com drogas. Vermelha de choro. Vermelha de choro, olho vermelho. Qual tipo de droga você tava usando? É. E aí, eu falei, não, ele falou, não vai ficar doente, que a gente não tem tempo pra isso. Uau. E aí, eu fiz, uhum, preciso ir no banheiro de novo. Voltou mais doente. Voltou mais doente ainda. E aí, eu lembro que a primeira noite eu tava nesse clima, muito tenso, enfim. E aí, as camas tavam sendo meio montadas e eu pedi pra dormir na cama junto com uma das modelos que eram mais velhas. Tá. Que tinham 20. Que pra mim era de uma adulta, as mulheres formadas. E era uma canadense. E aí, eu pedi pra dormir com ela na cama porque eu tava com muito medo, muito assustada, com um jet lag muito forte, 12 horas, né, de fuso. E aí, eu fiquei chorando durante a noite, tipo, e aí, achei que tivesse passado batido e no dia seguinte ela falou, você nunca mais vai dormir comigo porque você ficou fungando a noite inteira e isso é insuportável. Eu não consegui dormir, você não deixou ninguém dormir porque você ficou fungando. 15 anos, eu falei, tá bom. Mas depois eu tudo certo. Quanto tempo você ficou? Cinco meses. Porra, pra quem chegou chorando? É uma coisa. É tempo. E você fazia o que? Trabalho de que? Lá tudo? Tudo. Foto. Foto. Fiz campanha de grávida. Ganhou dinheiro? Ganhei dinheiro, trouxe. Porra, grávida com 15 anos? 15 anos. Não é muito errado isso? Muito errado. Eu problematizo isso bastante. Era uma cara de 15 anos e com uma barriguinha postiça e umas roupinhas. Gente, você... Vai entender, né? Era meio esquisito. E você pra... Pra aquelas meninas, assim, você tava trabalhando bastante? Tipo, tava rolando bastante coisa pra você? Tava. Era um mercado, inclusive, bem preconceituoso com as próprias modelos chinesas. Isso era muito triste, assim, que a gente chegava nos castings, nos testes, e tinha muitas modelos chinesas e a gente de fora. E elas já meio que nos olhavam meio... Tortos, assim. Ih, fodeu. É, porque o mercado, em algum lugar, queria hostos diferentes, eu não sei, mas existia essa rivalidade. Mas existia a rivalidade dentro da casa também. Né? Era amigo. Tem. E a gente ia pros mesmos testes. Ninguém se gostava. O que ele não gostou? Cinco meses de muita parceria. E fora a nojeira, Rafinha. Ela sai de Jacareí que não tinha um amigo pra ir pra China onde ninguém é amigo, numa casa onde ninguém se conhece. Depois ela volta, vai pro Rio de Janeiro onde todo mundo faz de conta que é teu amigo. Eu sou teu primeiro amigo. Na verdade, eu sou teu primeiro amigo. Ai, que dó. Essa é a primeira conversa que você tá tendo real na tua vida. Que até agora ninguém... Colocando em retrospectivo, assim, de fato, é uma história triste, né? É muito. É muito triste, meu Deus. É muito triste. Não, mas... Piora, porque a porqueira era muito grande na casa. Eu sei. Morar com... É, já ouvi falar que esse negócio de... A galera é muito nova, modelo, caralho. Era muito sujo. Muito sujo. Eu até falei no... Enfim, quem viu o Podipá que eu tinha me matriculado numa academia ao lado da casa pra poder usar o banheiro, pra poder tomar banho. A pia e... Fora o resto que é muito, muito nojento. Mas, por exemplo, pasta de dente na pia. A galera cuspia e não abria pra descer. Que bom que você não namora comigo, então, porque tudo isso aí... Você faz bichinho na pia, né? Binjo na pia, pasta de dente na pia. Mas agora eu não tô mais bichando na pia, não. Agora que a minha mulher não tá aqui, eu tô. Mas é uma questão de altura? Ela tá em Belo Horizonte. É uma questão de altura? É mais fácil. Só tira ali pra fora, tá ali em cima. Porra! Não me ensina mais na garrafa, não. A Vivi quase bebeu uma vez, né? Como é que você sabe? Eu assisto! Quase bebeu. Quase bebeu. Quase bebeu. Eu também quase bebi já. Eu mesmo. Porque eu tinha o costume de ter garrafa com... Eu mijo numa garrafa de chá. Aí é uma pegadinha muito, filha da puta. Dependendo da quantidade de água que você bebeu... O chá é a mesma cor do mijo. Então. E aí eu vou lá e mijo na porra da garrafa. Mas depois do gichir na pia você abre pelo menos a torre inteira? Sim! Pra dar uma... Sim, claro. Não fica ali, né? Não. Se fosse as meninas... Eu não mijo e saio. Não, 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 não. Olha, eu quero encontrar alguma ética em mim mesmo. Não, não. Eu não mijo e saio, né? Eu passo uma aguinha. Aí chacoalho no banheiro inteiro. Não, mas as meninas... Se deixar? Se deixassem, elas fariam isso. Se elas tivessem altura pra isso, elas fariam, com certeza. Fariam isso. Não, era uma coisa. E privada entupida e cabelo no box. E depois eu descobri que a gente não tinha armário, né? Então ficava tudo... Eu sempre fui muito organizadinha com as minhas coisas. Então eu comprei uma estantezinha, tipo... Imagina, tava na China. Tinha tudo, né? Tudo. Estantezinha é o que mais tem. Aperte o botão, sobe uma estante. E aí eu coloquei meus perfuminhos, minhas bijuterias. A roupa não, a roupa na mala. E eu descobri que as meninas usavam meus perfumes, pegavam eventualmente alguma coisa, sem pedir, que não teria problema nenhum. Você daria, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas eu descobri que tinha isso também entre a gente. Pegavam roupa também? Pegavam roupa. Eu devolvia roupa? Não. Não ia, roubaram. Deixa eu roubar. Você foi assaltada na China. Legal. Até isso me aconteceu. Você tava num lugar que tava de rua. Mas é um lugar legal. Eu quero voltar. Eu não conhecia a China. Eu morei na China. Agora, depois aí de dizer que trabalhou sem visto, é difícil. Ai, meu Deus do céu. Eu não devia ter feito isso. Eu tô muito, muito triste. Mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais. Você vai. Relaxa. Hong Kong. Porque eu passei. Eu nunca fui pra aquele lado lá. Nunca fui. Eu conheço China e Japão. Nunca fui pra China e pra Japão. Eu quero ir pro Japão. Mas, puta, 24 horas desse tamanho dentro do avião é foda. É, né? Tem que ser executiva. E vai comprar um voo executivo pro Japão. Eu fui de Emirates. Oh. Emirates o cara pode viver dentro do apartamento. Executivo Emirates, cara. Oh, quanto? Eu não paguei. Foi um trabalho. Pra Tóquio. Cara, foi... Não, se não tem... Gente. Que triste. Caramba. Triste. Sério. Não pode. Você ganha muita coisa, né? Fala pra mim, Sofia. Não fica pingando na tua casa recebido, essas coisas. Eu acho uma maravilha. É lindo, realmente. O que você já ganhou de legal que chegou na tua casa? Ah, já ganhei tipo uma vitrola. Coisas legais. Gente, isso é legal. Já ganhei uma vitrola. Quando que ela chegou? Em 74? Olha os meus recebidos aqui de 1981. Eu fui toda. Já ganhei uma vitrola. Uma polain, né? Oi? Uma vitrola. Uma pochete. Uma vitrola. Você nem tem discos. Eu tenho discos. Ah, você tem? LP? Eu escuto. LP. Não, eu escuto vinil. Eu gosto. Então, já ganhei um vitrola. Já ganhei um sapato bonito essa semana. Nossa, sapato é uma coisa caro. Larissa Manuela me mandou um kit de maquiagem. Olha. Eu fiquei assim, meu Deus. Boca Rosa já me mandou maquiagem. Muita maquiagem. Ninguém mandou nada pra mim. Não. Não manda nada. Nada. Acho que não tem nem meu endereço. Acho que não tem nem como me mandar. Eu tenho caixa postal. Ah, eu acho que ia ter isso aí. Aí a pessoa mais íntima me manda um direct. Fazer caixa postal. Fazer isso aí. Botar uma caixa postal. Deixar no meu Instagram. Falar, manda aí. E eu vou lá e faço o Instagram. É que eu... Sabe o que que é? Recebidos. Eu era completamente contra recebidos e permuta. Sempre fui contra. Tá. Porque eu falava, porra, quando eu não tinha dinheiro nenhum, ninguém me dava nada. Agora que eu tenho, os caras querem me dar de graça, você quer que faça anúncio? Mas agora eu relaxei. É. Sabe uma coisa que eu tento muito? Inclusive, quero aproveitar a oportunidade aqui pra novamente pedir. Eu adoraria ter uma parceria com uma companhia aérea. Eu também. Há quantos anos eu tô pedindo isso, Matheus? Mais, cara? Mais? Não consigo. Eu já tive, Rafinha. De tipo assim... Imagina que do caralho eu poder viajar pros Estados Unidos, assim. Mas eu não tenho mais. Isso realmente é triste. Era com quem a tua permuta? Era com... Parceria. Não precisa dizer. Não, eu esqueci mesmo. Hã? Eu ia falar o MaxMillion, dois, três milhas. Ah, era um desses de milhas. É, de milhas. Não era a companhia aérea. Não era a companhia aérea. Era uma dessas de milhas. E era ótimo. Mas daí acabou. Exatamente porque acabou é que ela não vai lembrar de você, querida. Desculpa aí. Exatamente. Faz o contato, manda uma DM. Mas pro Japão, eu fui fazer uma campanha do Boticário, no Japão. E eles pagaram... Porque, assim, todas as executivas são maravilhosas. Mas a da Emirates... É, eu já ouvi falar isso aí. É uma parada, assim, muito fora do padrão. E realmente é uma viagem muito longa. E eles ainda têm... Além da executiva, ainda tem uma primeira classe? Tem. Ah, quer dizer que você nem estava no melhor assento. Não, primeira classe, acho que da Emirates, deve ser tipo um chuveiro. E eu não estou exagerando. Você pode tomar banho. Tem uma coisa, assim, muito absurda. Tem cama. Quanto custa uma passagem de primeira classe? Vamos ver agora. Porque uma executiva deve estar o quê? Quarenta mil reais? Não, calma aí. Uma passagem de primeira classe para onde? É, né? Vamos ver, vamos ver. Passagem de primeira classe hoje para o Japão. Tá. São Paulo, Japão. Mas tem que achar no 23 mil. Não, não, não. Eu vou procurar. Norma, ó. Aqui. Saindo no dia... No dia 23 de julho e voltando no 27 de julho. Quem que vai fazer isso Olha que viagem ótima, inclusive. Caralho. Ó, o preço dessa viagem... Primeira classe. Ah, primeira classe? Ah, não. Fala a executiva. Não, a econômica... Primeira. Vamos ver. 105 mil reais. A executiva? Primeira classe. Caralho. 105 mil reais, cara. É, vou sim. Gente, 105 mil reais, né? 105 mil. Sem ser executiva, uma viagem de... Não, pera aí. Isso é executiva? Não, não, não. Isso é primeira classe. Isso é primeira classe. Tá. Uma viagem econômica para o Japão. Hum. Tem um voo aqui que ele é com uma parada... Duas paradas na ida. Ah, 41 horas de ida. Nossa senhora. Não tem condição. Eu parei em Dubai. Por causa do Emirates. Da Emirates. Tudo bem, você tá a caminho. Quanto tempo dá total de viagem? Dá mais de 24 horas. Dá mais, eu acho. Dá mais. Com essa pausa. Ó. Quanto que tá uma econômica? Econômica. Para aí. Nós estamos aqui vendo coisa que só interessa para nós aqui. Tudo bem. Mas agora que tem o... Executiva, tá? Hã. Com uma ida de... Puta, não dá. A ida tá tipo 42 horas. Para aí. Não, é caro pra caralho também. Ó. Tipo quanto? Tá. Eu chutaria econômica para o Japão menos de 10 mil, não é? Chuta aí, eu não vou falar nada. Por que que eu quis fazer o meu próprio desafio, né? Você falou, eu ia dizer, mas agora você vai ter que adivinhar. Ah, uns... 11 mil reais? 50 mil reais. Tá falando econômica? Não, não, não. Executiva. Ah, tá. Pera aí. Rafa, a gente não consegue se comunicar. A gente marcaria uma viagem. Nossa, como... Você iria para a China e eu para a Bolívia. Pera aí, ó. Econômica. Nessa viagem tenebrosa aqui e ida de 41 horas. Esse é o problema. Dá 14 mil reais. É, eu falei 11. É isso. Caro pra caralho. Muito caro. Mas também a gente... Mas também assim, eu peguei um... Você quer ir amanhã? É, é, é. Calma, calma, calma. Pegando um voo lá para setembro... Sai daqui, eu já vi com uma linha. Não, não. Pegando um voo para setembro, assim... Vamos ver, vamos ver. Um voo para setembro e volta em outubro. Ó, já temos um voo aqui de 5.500. Olha! 5.500 reais. Menos que a metade. Mas a ida é 40 horas. Mas, ah, né? A ida é 40 horas. Nossa, 40 horas. Você está há dois dias viajando. Ó, ida 40... Olha só. Temos aqui um voo. Ida, 28 horas. Tá, faz sentido. Volta 40 horas. E volta, você está querendo voltar, né? 5.400 reais. Vamos. Dá super pra fazer, né? Hã? Dá super pra fazer. Dá pra parcelar. Você recebe ela aí ou... Tá, desculpa, te interrompo. Eu perdi meu voo ontem. Para São Paulo. Voo? Para o Japão. Você perdeu e aí teve que pagar de novo? Tive que comprar. Jura? Só que daí quando você faz... Quando você compra ida e volta, se você perder a ida, cancelam a sua volta. Aham. E aí, eu perdi a ida. Aí eu tive que comprar no aeroporto. Era tipo o preço da passagem pra Tóquio. Jura? Quando saiu o voo de... Cara, saiu dois mil e pouco. Ponte aérea? Ai, a Fihá foi triste. Eu fiquei assim. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha o que fazer. Você... No teu... Você... Ó, vou te fazer uma pergunta que se quiser me responda ou não responde. Pode falar. Atriz, Globo, quer dizer... Quanto você faz por ano? Video show? Não, não. Não precisa dizer quando você faz por ano. Não, não. Não precisa dizer quando você faz por ano. Mas... A pessoa ganha bem fazendo uma novela? Cara, eu... Pô, né? Pro Brasil, é um puta salário, assim. Eu tinha um salário bom na Globo. Mas onde eu ganho dinheiro é com minhas redes. Com publicidade. Mais do que atuando. É mesmo? Mas acho que uma coisa complementa a outra, né? Sim, se você não tá... Se você não tá, você não... Não sei, hoje em dia não sei. Não, hoje em dia nem tanto, né? Mas é que eu não... Eu não tenho uma imagem de influenciadora. Ou não? Ou tenho? Não. Eu acho que se eu penso em você, eu penso mais em você da Globo. É, eu acho que... Porque foi onde eu comecei e tal. Acho que você não é só isso e tá mostrando que não é só isso. E essas coisas que a gente tá fazendo aqui... Não foi um pum de novo. Pode peidar. Não foi um pum de novo. Eu... Tô constrangida. É verdade. Relaxa, tá tudo bem. É verdade, tá tudo certo. Ela se desculpa. As coisas mais desnecessárias. As coisas mais... Mas a... Mas eu... A... Eu não vejo... Por quê? Durante... É muito doido como tá mudando o mercado com essa coisa do comercial. Por quê? Eu vi durante muitos anos atores... Aham. É... Metendo pau e falando... Ah, isso me fere. Ah, não sei o quê. Ah, sim. O mercado está louco. Mercado de atores. Claro. Sempre vai ter um que... Wagner Moura quer ser influência. Não quer, claro. Mas assim, eu tô vendo uma movimentação da galera correndo atrás agora. De seguidores... É. Eu comecei a fazer look quando eu fazia Rebelde. Eu tinha 19 anos. E aí tinha uma parede da Record azul. E eu ia bonitinha. Essa época... Tá vendo? Eu ia arrumada pra Record. Hoje em dia eu já não iria. Já não iria. Eu farei um call que iria. E aí eu fazia fotinho todos os dias do look do dia na parede da Record. Aham. E com as roupinhas bonitinhas e tal. E aí meus colegas de elenco me zoavam. Mas sem ser na minha frente, que era pior. Então eles tiravam foto. Depois eu descobri na mesma parede e mandavam um pro outro. Quem sou eu? Aí rolava. Era piada. Agora tá todo mundo correndo atrás. Mas o mercado mudou muito. Agora, as pessoas viram que a publicidade pulverizou muito. Então você não faz uma campanha de 500 mil reais na TV. Mas a quantidade que você faz é muito maior. Você ter feito o video show, te colocou num lugar onde eu não sou mais só atriz? Te tirou dessa caixinha? Sou uma comunicadora. Posso ser, né? Nossa, eu falei... Não, você é. Você é. É, peixe o Jô Soares. Não, não é só uma comunicadora. Me colocou num lugar mais amplo. Vamos colocar assim. De que as pessoas pela primeira vez me ouviram falando como eu mesma. Tá. Não puderam entender. Apesar do video show ser um programa, né? Mais chapa branca, de novo. Ele mais flat, né? Não tinham muitas opiniões. Mas, apesar disso, eu emitia opiniões. Era eu. Eu ria. Mudei minha risada durante o video show. Por quê? Porque minha risada era muito feia na TV. E aí eu tive que mudar. Estranha essa menina, né? Horrível, né? A minha risada era uma coisa... Por que você teve? Alguém te falou? Você tem que mudar essa risada. Ah, não. Eu tenho o senso crítico, né? Tenho um pouco de bom senso. Era uma coisa assim... Era uma coisa horror... Tá vendo? E aí eu aprendi na Fono que... Não é que é falsa. Mas eu posso rir pra cima. Tipo... Não sei. Não sei. Essa me pareceu muito pior que a outra. É tipo... Entendeu? Dá pra... Ah, essa é a... É natural, é? Possivelmente eu passei o vídeo inteiro rindo... Assim. E você vai ver depois. Isso é uma zoação entre meus fãs. Essa risada... Ah, tem isso. Tem. Minocchiada. Pô, apresentando o programa não dava pra ter essa risada. Era muito ruim. E eu assistia todos os dias. E pontuava. E queria melhorar. Enfim. Era bem ruim essa risada. Aí eu tive que mudar. E... Mas tudo bem. A galera aceitou. Mas Sofia, tem uma coisa tão natural em ti que não tem que mudar nada, cara. Era feio. Era ruim. É mesmo? É, era ruim. Uma marca tua, tua risada. É, minha risada. De repente, né? Eu volto lá. E a tua ida no video show foi depois daqueles negócios da Iose ou foi antes? Depois. Imagina isso. Foi depois, né? Que rolou uma hecatombe lá, né? Rolou uma hecatombe. Do tipo, não, insubstituível. Não, rolou. Tava tudo... E assim, cara... E aí? Eu não entrei logo em seguida da Mônica. Sim. Eles fizeram meio que um rodizão. Teve a Maíra que fez. Teve a Maíra. Acho que até o Cortez fez. Eu cheguei a apresentar com o Cortez. É. Teve uma galera. Cortez, eu te amo. Eu também amo o Cortez. Eu te amo. O Rafinha sempre te zoa. O Matheus fica falando mal dele e eu acabo me contagiando aqui. Não, não. Eu amo você. E... Então, eu não entrei assim. Eu peguei um gap entre Mônica e eu. Tá. Teve um recheio aí que não era eu. Mas mesmo assim, a dupla Mônica Otaviano e a dupla Mônica e Joaquim Lopes, deu muito certo. A Mônica é um gênio, né? Ou não? Nossa, você me olhou com uma cara de discordo? É, que o gênio eu acho que é o Einstein. A palavra gênio eu não costumo gastar. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Ela manda muito bem. E acho que ela é super talentosa. Gênio mesmo, eu considero assim, o cara aquele... O Stephen Hawking, esses são gênios, né? Bill Gates. Tá, Mônica. Tudo bem. Muito boa, Mônica. Ele levou muito o sarrafo aqui. Top. A palavra gênio eu tenho a tendência a dar uma segurada. Eu teria usado, Mônica. Tá bom. A Rafinha me impediu. Tá bom. Ok. Por mim você continua. Não, eu acho ela do caralho. Ela mandava muito bem ali. Muito bem. E tinha um negócio muito engraçado. Mônica é humorista. Ela sabe fazer. A dinâmica dela com o Otaviano, que o Otaviano tem esse humor muito tiozão do pavê, funciona também pra caralho. O Ota, ele é muito corporal, né? Ele é muito... O humor dele é muito físico. Então, e a Mônica tem um humor mais... Mais sarcástico, né? Mais sarcástico, mais ácido. Então, funcionou muito bem. E a sua dupla era quem? Os dois também, o Ota e o Joca. Ah, é? Então, e aí? Só que não era a Mônica. Então, não tem... E eu acho que quem entrou... Enfim, quem tava entrando, tava tentando ser a Mônica. Não tô falando da Maíra, não. Tô falando desse rodizião. Que as pessoas ficaram com o registro de que, pra dar certo, eu preciso ser engraçado, fazendo piada. E eu, cara, ia ficar muito patética da minha parte. Ia ficar forçada. Eu concordo. Eu ficasse... Daí, eu falei, cara, eu vou pro outro caminho. Eu vou pra mim mesma e vou... Ser eu. Não vou tentar ficar fazendo palhaçada aqui, porque vai ficar ridículo. Sim. Porque, invariavelmente, vai ter uma comparação minha com a Mônica. Aham. De começar a tentar fazer a gracinha aqui. Tentar refazer o estilo. E não existe nada mais constrangedor que gente que não é engraçada querer ser engraçada, né? É. Isso é triste. Deve ter muita gente querendo contar piada pra você na rua. Tem. Muito. E você ri? Nem por pena. Não riu. A minha mulher sabe disso. A única coisa no approach com a galera na rua que me irrita... É piada. É a gente querendo ser divertidinha. Engraçadinha. E aí... Ahá. Ahá. Não vem com essa. Não te pega. Não, não, não. Não sou grosso, não sou nada mais. Não, eu não conecto. Entendi. Não conecto, porque não quero essa... É. Não quero esse approach. Mas aí sou eu. Aí a culpa é minha também, porque eu sou engraçadinha. Na vida, o cara acha que pode ser engraçadinha comigo. Dá pra entender a lógica que faz ele chegar todo cheio de graça. Mas não me pega. Não conecta. Não me pega. Então, daí eu não caí nessa cilada de tentar ser engraçadinha no video show. É óbvio que com o Ota, com o Jó, que a gente vai criando intimidade, brincadeira rola. Respostinha rápida um pro outro. Então, acaba em algum lugar criando-se uma atmosfera não engraçada, mas uma atmosfera divertida. Ok. Prazerosa. Das pessoas olharem e falarem, nossa, tô com um sorriso no rosto. Mas ela não fez nenhuma piada, mas tô com um sorriso no rosto, público. É. E aí foi muito legal. Aí o Maurício Meirelles entrou. E aí acabou com tudo. É difícil, né? Ele tá com o mal ainda na RedeTV. Até segunda ordem, sim. Entendi. A RedeTV, as coisas, elas têm mais poder de serem arruinadas e ainda permanecerem. Entendi. Tanta coisa que já acabou e ainda continua lá. Não, mas o programa é bom. O programa do Maurício, você já viu, Matheus? É bom. É super bom. Bem editado. Eu adoro o Maurício. É muito bem. Eu adoro o Maurício. É um dos meus grandes amigos da comédia, assim, o Maurício. Não veio aqui ainda, né? Meu parceiro. Eu quero trazer. O projeto é esse. É, eu acho importante. O projeto é esse, mas, puta, o cara tem um monte de projeto, um monte de coisa, fazendo, show, o Brasil inteiro, mas ele falou que veio o Maurício. Que bom, que bom. Eu queria te pedir uma coisa. Fala. Eu queria... Eu queria que... Calma. Não, não, não. Falou sereno. Eu queria que você viesse mais vezes, assim. Ah, muito? Eu nunca pedi pra alguém isso em câmera. Ah, eu tô até suando. Eu queria muito que você viesse mais vezes. Ah, sério? Até porque tem tanta coisa que eu queria falar com o dia que a gente não falou. A gente não falou nada, né? Nada. Será que alguém vai assistir? Nada, nada. A gente não falou qualquer coisa mesmo. E as pessoas vão falar, porra, tem tanta coisa pra falar, porra, a gente não passou por rebeldes. A gente não passou. Nada. Passou. Também não era uma prioridade pra mim também. Entendi. Mas pro povo, não era. Olha, essa risada foi natural. Tá. Até é babém. Super normal. Essa risada foi natural, mas já foi pra cima. Mas não é de treinamento. É uma risada que saiu, né? Eu acho que impregnou em mim. Agora eu tô achando que você tá forçando uma risada. Pior que não forcei. Tá bom. Não forcei mesmo. Porque assim, eu abri a perguntas das pessoas... É muito rebelde? Muito rebelde. Muito. Você dá uma olhada na vida da pessoa antes de falar com a pessoa? Não. Nunca fiz. Mas se você não faz ideia do que a pessoa... Não, não. Por exemplo. Por exemplo. Não, eu sou naturalmente um cara informado. Mais ou menos. Não, não, não. Ha, ha, ha! Essa é a minha risada verdadeira. Não. De saber... Então, por exemplo. Eu sei. Não, por exemplo. Eu vim aqui. Tá. Ah, ela já fez novela. Essa é a única informação? Que eu tinha sua? Não. Tipo... Posso te falar o nível de informação que eu não tinha? Por exemplo. Eu hoje, quando você vinha aqui, eu falei assim... Eu gostava de você. Tá. A gente achava muito mais legal do que... Eu me lembrava de você de caberinho curto no video show. Aham. Eu me lembro que eu tava num restaurante japonês e eu tava assistindo você. Que deu lá o negócio do Zé de Abreu uma vez. Um negócio assim. Ah, foi sério isso. Zé de Abreu não. Zé de Abreu. Foi do... Do quê? Deu uma merda lá. Meu Deus. Fugiu o nome dele completamente. Que era... Falava que era o nosso Richard Gere. Quem que era? É, é. O Zé Maier. Zé Maier. É. Eu me lembro de você falando... Nossa, foi um dia tensíssimo. Então não vamos gastar dessa vez. Ah, tá. Desculpa. É um corte bom. Fiquei curioso. O que aconteceu? Nada. O que foi... Não, mas foi... É, o Zé Maier. Ela tava no video show na época. Não, você lembra do caso. Ah, é, é. E aí foi um dia tensso porque... Vocês falaram coisas no video show, né? Eu li ao vivo um disclaimer da Globo, entendeu? Falando sobre o caso. Porque a Globo se posicionou e se posicionou bem. É difícil falar sobre o processo de outras pessoas, mas me parece a posição certa. Próxima entrevista com a... Próximo papo com a Sofia vai ter... Vem a hora de Márcio Smelly, hein? Segura a onda, galera. Eu te posicionei também. Eu também. Eu acho que a gente não... Márcio Smelly? Eu também. Eu tô sendo processado. Arturo Aguiar. Arturo Aguiar. Arturo Aguiar. Muita pergunta de Arturo Aguiar. Então tá, vamos lá. Não, mentira. Beijo, Arthur. Não, nós vamos fazer. Aí você vem e a gente fala. Tá sendo processado? Pelo Márcio Smelly, não pelo Arturo Aguiar. Porque você... Mas é que eu acho que você deu nome aos bois, né? Ah, eu falei que ele era um... Então, mas por exemplo, se você fizer... Falei, falei bem, falei bem. Se você fizer um post mais subjetivo... Que subjetivo? Que o cara fez... Supostamente. É, supostamente. O Datena que me ensinou isso aí. O Datena falou. Quer xingar? Xinga no supostamente que ajuda. Mas eu fui lá e falei. Oh, isso é um bosta. Os negócios que tipo... Eu fiquei puto com a história toda. Mas isso no Twitter? Tipo, diretamente pra ele? Twitter. Eu fiz um post no Instagram. Depois fiquei fazendo piada em cima dele. Ele te respondeu? Não. Não? Não, não, não. Foda-se. Só judicialmente. Foda-se. Eu desabafei. O que importa é que eu desabafei. Era melhor o Twitter. Ou uma porrada, né? Eu fiz um post para a Dani. Falando sobre o episódio que foi realmente muito absurdo, né? Que tá rolando ainda. Sim, sim. O processo todo tá rolando. Horrível. E aí, enfim, a Dani é minha amiga. É, eu acho ela do caralho. Ela é foda. Eu fiquei puto com essa história toda também. Acabei dando uma esbravejada. Meio sem saber o que tava acontecendo. É. Foi meio total sem informação. Fique puto e blá 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 blá. Sabe o que eu faço? Mas não me arrependo também. Tá tudo certo. Não, não. Enfim. Eu faço uma coisa sempre que eu não posso fazer. Eu acordo. E eu tenho muita dificuldade pra acordar. Então o que eu faço? É horrível. Você acorda puta. Não, não. Eu não acordo puta, mas eu não acordo. Instituto do Sono. Aqui em São Paulo. Eu já fiz. Dormiu com os eletrodos? Dormi. Só que eu dormi em casa. Porque dormir na cabininha ali... Eu dormi. Não. Remédio. Eles te dão remédio e você dorme. Mas então, eu quis fazer uma coisa como se fosse minha noite sem remédio. Eles vão na tua casa. E eles foram. Colocaram, colocaram. E não tenho nada. Nada? Apneia, nada? Nada. É, sei lá. Enfim. Ansiedade. Sou sonâmbula. Entendeu? Do tipo de levantar e fazer coisas? Do tipo de levantar. O Sérgio tava se trocando. Aconteceu há três dias. E o que você fez com ele se trocando de sonâmbula? Demais. Ele tava se trocando. Aí, ele falou que eu levantei. Eles pediram pra eu levantar. Aí, o Sérgio falou, quem? Eles. Quarto vazio. Eles aqui. Aí, o Sérgio. O Sérgio é muito cagão. E ele tinha muito medo. E hoje em dia, ele fica puto. Eles pediram pra você levantar. Agora, eu estou mandando você deitar. E ele fala que ele adora. O meu melhor momento é sonâmbula. Que eu falo... Sim, senhor. Sim, senhor. Caralho. Mas, o que eu tava falando do... Eu tava falando do... Processos. É, que você foi lá... Quando você acorda... Ah, tá. Eu acordo... Ah, eu consegui trazer você no ponto que você tava. Nossa. Que você acorda puta. Não acordo puta. Mas eu não acordo. Tá. Então, eu preciso de alguma coisa que me desperte. Entendi. E é o celular. Não aconselhamos a pessoa acordar já com o celular. Que é horrível. Mas é a minha... Entendeu? É a minha maneira de conseguir acordar. Então, eu já pego o celular, já... Com o olho piscando. Já vai. Com o olho doendo. Só pra... E normalmente, eu comento em... Nesse momento. Em Instagram de política. Nesse momento. E aí, depois eu vou ver... Hum... Devia ter esperado até meio dia. Pra fazer um comentário. Alimentada. Alimentada. Desperta. É um péssimo horário pra fazer um comentário. Pessoa que gosta de, por exemplo, ter relação de manhã. Tenha a relação. Que aí o hormônio baixou. E aí você pode... Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É isso. Não, pro homem... Trans e eu antes de comentar. Pro homem? É melhor... Pra tomar decisões. Eu cheguei à conclusão de que, tipo assim... Eu preciso... Se é reunião importante... Se eu vou brigar com alguém, meu querido... Ou sozinho, ou acompanhado. Preciso acompanhado ou no banheiro. E dá o que? Uma coisa... E dá um certo nível de... Você fica... Você baixa, baixa, baixa. Porque senão você tá... Só uma curiosidade. Você estaria como? Você tá louco. Você tá louco. Se um vermelho é um animal... Na 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 na... Gestosterona é um bagulho que ele só te atrapalha. Não, mas eu acho que é um pouco de desculpa. De vocês. Pode ser. Pode ser também. Não, não. Não tinha pensado por esse motivo. Somos animais. Pode ser. Verozes. É. Não, 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 não. Esse negócio de justificar as barbáries. Porque sou homem. E homem é assim mesmo. Quando olha, fala. Homem trai. Homem não sei o que. Não. Você vem? Você volta? Volto, óbvio. Você promete? Óbvio. Não vou chegar atrasada. Eu juro. Muito obrigado. Eu juro. Obrigada a você. Quando que você volta? Você não vai fazer nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta. Ah, que bom. Vou guardar todas as perguntas. Era sobre o Arthur Aguiar? Tinha muita pergunta. Tinha muita pergunta. Não, mas... Eu vou só te ler por cima as perguntas, tá? Se você quer voltar a fazer música... Tá. Se... Não responde. Qual... Não, não responde. Não responde. É pra próxima. Eu fiquei curioso. Qual personagem... E as pessoas vão ficar puta aqui. Pô, por que você cortou antes? Se não se tinha pergunta. É que eu tô salvando pro próximo. Vai ter dois. Vai ter Nova York. Tanto que esse aqui vai ser o primeiro que vai ser... Vai ser Sofia Abrão e vai ter um um do lado. Parte um. Parte um. Qual meu nome? Qual meu nome? Não precisa botar parte um. Qual meu nome? Sofia. 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 É so... Sofia. Sofia. Não, tudo bem. É um sotaque. É um sotaque meu. É um sotaque. Não, você não errou meu nome. É coisa minha. É que foi engraçadinho. Sim, é do jeito que eu falo. Eu sou meio retardado. É gringo. Eles não conseguem falar Abraão. E não conseguem falar Rafinha. 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 Tipo, dá pra Rafi. Rafi. Eu deveria ter botado... Eu deveria ter usado Rafael. O problema é um nhá? Nha. N-H. N-H não sai. Sai... O problema não é que eles até conseguem, mas é cada vez que eu ia pedir pro mestre de cerimônia me chamar, ele tinha que conferir. Fala. Aí virava um problema pro cara. O cara ficava preocupado. E eu falava, fala... Jackson Antunes. Fala Jackson Antunes. Jackson Antunes. Fala. Tá bom. Mas o Abraão, eles falam Abra-Hau. Abra-Hau. Não consegue. Ó, se tem um personagem... Ter feito um personagem muito forte pode atrapalhar tua carreira pro resto da vida? Cara enigmática. Sem resposta. É. Como é que foi reviver Rebelde com a Netflix? Essa é uma boa resposta, hein? Essa é uma boa pergunta. Sofia ainda mantém algum contato com o ex-Rebelde? Esse mistério aí vai ficar pra próxima. Esse dá engajamento. Essa eu gosto. Por exemplo, o que te faz feliz agora? Essa você pode responder pra gente acabar o nosso papo. Nosso papo. Ah, o suficiente. Não precisa de mais nada. Sério, eu sou muito fã. Eu assisto muito, mesmo, mesmo. Eu vi que você assiste, de verdade. Super. Eu gosto muito. Ao contrário de pessoas que vêm aqui mentindo, que assistem, você realmente assiste. Você viu que eu tenho referências. Você sabe dar tanto nos outros outros, as coisas que aconteceram. Não tô mentindo. Não tô mentindo mesmo. Eu gosto muito. Você, Meirelles. O que é que é isso? O que é isso? Você, Meirelles. Ilha. Você gosta do Ilha. Você vai estar no Ilha. Mas eu não... Não esquece. O que você está aplaudindo? Você vai. Não, não. Eu tô pensando. Você vai estar no Ilha. A gente vai fazer o Ilha com a Sofia. Não precisa ser engraçado. Eu te mando um e-mail. O Pode Passar já foi. Mas tem um briefing, o Ilha? Tipo, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A gente decide na hora. Sabe qual é? Um dos Ilhas que eu mais gostei. Vocês falando de músicas dos anos 80. Ninguém deve ter assistido esse Ilha. A gente só ficou cantando. Porque foi maravilhoso. Eu fiquei... Desmonetizou, né? Com certeza. Óbvio. Eu só tava ouvindo esse. Eu ficava, tipo... Perdemos direitos das músicas. Ah, foi muito bom. Eu gosto muito. É a década que eu mais gosto. Dos 80 ou dos 90? 80. A gente cantou muito 90 ali. Não, mas vocês falaram... Please Don't Go é 90. Não, tudo bem. É, mas Talking Heads. Vocês falaram muito. Dura Dura. Dura Dura. Vocês falaram bem 80 ali. Die Straits. Die Straits. Pet Shop Boys. Simple Minds. OMD. É. In Excess. Eu tocava numa festa chamada Trash 80. Eu sei. Você tinha que ir nessa festa. Você ia ficar louca. Eu ia ficar... Vai ter agora a Arraiada Trash 80. Ah, é? É, vai ter festa junina. Mas você vai embora, né? Você já ouviu falar do Pyramid Club? Não. Em Nova York? Foi um club que a gente achou que também tinha música dos anos 80. Mas a gente não foi. Então nem posso. Desculpa, você foi embora. Mas eu não vou. Você não vai no Pyramid Club. Eu preciso levar a minha mulher pra fazer uns negócios mais divertidos. É. Preciso. Porque eu fico trabalhando, faço show, 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 show. E a viver é jovem. E ela quer viver a vida, né? É. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho. Eu vou fazer o seguinte. Segue no Instagram. Eu vou botar o teu Instagram. Arroba Sofia Abrahau. Tá. Acessa lá o Instagram da Abrahau. Abrahau. Tá bom? E a gente se vê na próxima edição desse papo incrível que ficou coisa. Ai, mas Rafinha, por que não fez mais? Porque é o seguinte, meu querido. Quanto tempo deu de papo? A gente tem limite aqui. A gente gosta das pessoas, mas a gente cansa uma hora delas. Não foi o caso aqui. Não foi o caso aqui. Quando a hora dá de papo? É. Uma hora, uma hora e meia. Tá. Uma hora e meia. Uma hora e meia? Exatamente. Quanto foi no pó de pá? Três. 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 Ah, foi legal. Mas eu poderia falar contigo três horas. Você é uma pessoa que eu poderia falar. Foi duas e cinquenta. Nossa, issoou como uma cantada um pouco. Porque eu baixei o tom. Não, você viu que até mudei de assunto. Ah, eu gosto do pó de pá. Né, já voltou. Eu adoro o pó de pá. Pra mim foi tranquilo. Mas eu fiquei com medo aqui. Do tipo... Porque se dura quarenta minutos, você fica tipo se achando merda, né? Do tipo, meu papo não foi legal. Nunca dura quarenta minutos. Ah, então tudo bem. Nunca dura. Mas eu não tinha essa certeza. Eu costumo fazer um papo sempre de uma hora. Não, sim. Mas poderia ter ido pra pergunta muito antes, por exemplo. Você sabe quando tá morrendo. Então, mandaram perguntas aqui. Ah, mas eu gosto porque... Porque eu não faço isso porque tá acabando. Eu faço isso porque gera coisas. Por exemplo, a pessoa pergunta. Ah, por exemplo, eu não sabia o negócio do rebelde. A minha ignorância. Eu não sabia. Eu soube na pergunta. Entendi. E aí eu fui ver. Ah, o negócio de rebelde? Eu fui ver. Entendi. A gente tem que fazer um só de rebelde. Você vai ver. Ó, a dissense. Ah, isso aqui, ó. O próximo já vai abrir com o rebelde. Vai abrir com a gente dançando. Beijo, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, gente.